E a todos, sejam muito bem-vindos a esta reunião pública da diretoria da ANEL. Hoje temos coro completo, cinco diretores, cumprimento o diretor Sandoval, o diretor Efraim, o diretor Elisa e o diretor Elvio. Saúdo o nosso procurador-geral, doutor Luiz Eduardo, e o nosso secretário-geral, doutor Ricardo Marques. Sobre a proteção de Deus, vamos dar início aos nossos trabalhos. Declaro assim aberta a 16ª Reunião Público Ordinária da Diretoria da ANEL de 2022. Temos aqui alguns comunicados. Na quinta-feira, dia 12, a agência vai realizar virtualmente três audiências públicas. A primeira inicia às 8h30 e trata-se da audiência pública 5-2022, referente à revisão tarifária periódica da hidrelétrica Panambi, a Hidropan. Às 11h, é a vez da audiência pública 7-2022, sobre a revisão tarifária periódica da Nova Palma Energia. E às 15h, será realizada a audiência pública número 6-2022, referente à revisão tarifária periódica da MUX Marim, a MUX Energia. E na sexta-feira, dia 13, encerram-se os prazos de contribuições de dois instrumentos de participação pública da agência. Trata-se da segunda fase da consulta pública 39-21, referente à tarifas de uso do sistema de transmissão, a TUST, e às tarifas de uso do sistema de distribuição para centrais de geração conectadas em 88KV e 138KV, a TUST-G. Essa é a primeira e a segunda instrumento de participação pública que se encerra a contribuição na sexta-feira, 13, é a consulta pública número 9, referente à receita anual permitida dos contratos de concessão de transmissão de energia elétrica, relativa aos empreendimentos licitados com data de revisão em julho de 2022. Bom, são esses os informes do dia de hoje. E dando continuidade à divulgação da resolução Mil da Anel, que consolida os direitos e deveres dos consumidores de energia, nessa semana abordamos um tema muito demandado pelo público, que trata-se da mudança de titularidade da conta de luz. Então, de acordo com as novas regras, a distribuidora não pode cobrar dívidas antigas do novo morador de um imóvel. Isso está bem claro, é uma prática que a agência coíbe. A distribuidora não pode cobrar dívidas antigas do novo morador de um imóvel. Então, solicito que a Secretaria-Geral projete o vídeo. Vai se mudar e descobriu que o antigo inquilino deixou as contas de luz atrasadas? Não precisa se preocupar. Segundo a resolução Mil da Anel, a distribuidora não pode cobrar o valor do novo morador como condição para mudar a titularidade. A empresa também não pode exigir que seja assinado qualquer documento que responsabilize o novo inquilino pela quitação da dívida. A Anel, Agência Nacional de Energia Elétrica. Esses vídeos são elucidativos e tem uma outra prática que está acontecendo que não tem amparo na regulação. é quando um consumidor vai mudar a titularidade da conta de luz e a concessionária exige o contrato de aluguel assinado. Essa é uma prática indevida. A regulação não é para isso. Não se pode exigir contrato de aluguel. O que precisa exigir é uma declaração de quem está assumindo o pagamento da conta de luz com o endereço do imóvel. É essa a prática adequada. Assim como esse vídeo deixa claro também que o novo inquilino não pode ser responsabilizado por dívidas antigas do imóvel e o imóvel não pode ficar sem o fornecimento de energia elétrica por conta dessa existência dessas dívidas. São questões simples, mas que causam um transtorno grande no dia a dia da população. Bom, senhores diretores, concluídos os informes dos dias, vamos deliberar aqui a ata da nossa reunião passada, a 15ª, que aconteceu em 3 de maio. Então, se todos concordam com os termos da ata, permaneçam como estão. Está aprovada a ata da 15ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria de 2022. Solicito ao secretário-geral que enuncie os processos com os pedidos de preferência e sustentação oral e a ordem de julgamento que foi definida para ser seguida no dia de hoje. Pela ordem, diretor André, eu vou retirar o item 13. Item 13, a pedido do relator, está retirado da pauta. Bom dia a todos. Gostaríamos de informar que a pauta da 16ª Reunião Pública Ordinária foi publicada com 55 itens. A deliberação do bloco será dos itens 16 a 55. Foram retirados de pauta os itens 3 e 13, a pedido de sustentação oral para os itens 1, 4, 7, 8, 9, 17, 30, 38 e 44. Informamos que os votos e atos dos processos do bloco estão disponíveis no site da ANEL desde a quinta-feira passada. Os processos serão deliberados, então, na seguinte ordem. Primeiro bloco dos itens 16 a 55, exceto os itens destacados 17, 30, 38 e 44. Depois, já na ordem de preferência, serão os itens 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 30, 38, 44 e 17. É o que tínhamos a informar, senhores diretores, senhora diretora, senhor procurador e a todos que estão nos assistindo. Doutor Sandoval. Bom dia, senhor secretário. Apenas peço para inverter a ordem entre os itens 8 e 9. Gostaria que o 9 viesse para o primeiro e depois o 8. Ok, obrigado, senhor Sandoval. Vou corrigir aqui. Como enunciado pelo secretário-geral, temos vários itens destacados do bloco no dia de hoje. Bom, agradeço ao secretário-geral. E vou submeter aos senhores diretores à deliberação os itens do bloco dessa pauta para julgamento. Então, em votação, os itens do bloco. Eu aprovo o bloco. Também aprovo os itens do bloco. Senhores diretores, eu também aprovo o bloco. Eu também aprovo os itens remanescentes do bloco. Eu também aprovo o bloco. E assim proclamo que essa diretoria colegiada, por unanimidade, decidiu pela aprovação dos itens do bloco da 16ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria da ANEL de 2022. Então, vamos dar início à ordem do dia. Solicito ao secretário-geral que apregue o primeiro item para julgamento. Processo 48.500.0033.85 barra 2022 traço 76. Assunto. Proposta de abertura de consulta pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta digital do leilão número 2 de 2022, ANEL, leilão de transmissão, destinado a contratar concessões do Serviço Público de Transmissão de Energia Elétrica com instalações localizadas nos estados Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Rio de Janeiro, Rondônia, Rio Grande do Sul e São Paulo. Diretor-relator, Elvio Neves Guerra, informa que há um pedido de sustentação oral para este item. Com vistas à realização do leilão número 2 de 2022, previsto para 16 de dezembro de 2022, o Ministério de Minas e Energia encaminhou, por meio dos ofícios 240, 268 e 269 de 2021, e 45, 83 e 96 e 119 de 2022, os estudos realizados pela Empresa de Pesquisa Energética, bem como a relação dos empreendimentos a serem licitados para a expansão de instalações de transmissão de rede básica nos estados do Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Rio de Janeiro, Rondônia, Rio Grande do Sul e São Paulo. Em 11 de abril de 2022, na 17ª sessão de sorteio público ordinário, o processo foi distribuído à minha relatoria. Por meio da nota técnica conjunta número 26, da CEL e da SCT, de 4 de maio de 2022, a Secretaria Executiva de Leilões e a Superintendência de Concessões, Permissões e Autorizações de Transmissão e Distribuição, recomendaram a submissão da minuta do edital e de seus anexos à consulta pública. Em 9 de maio de 2022, a Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, ISA CETEP, após tomar ciência que esse processo foi pautado nesta reunião pública, requereu a retirada do processo de pauta, ou alternativamente, que a subestação centro não fosse incluída nesse processo de licitação, é o relatório. Temos uma sustentação oral pelo representante da CETEP, o senhor Márcio Pina Marques. Bom dia a todos, senhor diretor-geral, doutor André Peptoni, doutor Efraim, doutor Elvio, doutor Sandoval, diretor Elisa, caro colega Luiz Eduardo, doutor Ricardo Marques, demais colegas aqui presentes. A CETEP vem a esta tribuna, doutor Elvio, trazer uma ponderação que, no seu entender, desde a partida, na abertura da consulta pública, merece destaque. E merece destaque, especificamente, por se tratar da inclusão no plano de outorgas para o serviço de transmissão, de parte, de objeto da concessão da CETEP. Inclusive, para que se possa ser aferido, no curso da consulta pública, eventuais ajustes procedimentais, no rito que se pretende seguir, para a eventual licitação, ou não, deste objeto, hoje, integrante do contrato de concessão da CETEP. Estamos destacando, nessa projeção, a criticidade da carga. Mais de 160 mil consumidores são atendidos pela subestação centro, com atendimentos importantíssimos, como hospitais e outras necessidades no centro de São Paulo, em 200 megawatts de carga, atendido unicamente por essa subestação. Essa subestação merece melhorias, tanto sob o ponto de vista de melhorias tecnológicas, e aí há uma demanda socioambiental para redução de ruídos já antiga, porque houve uma grande alteração da conformação urbana daquela região, como também para a expansão em atendimento a 345 KV. Ainda em maio de 2019, senhores diretores, a CETEP propôs melhorias, expansão do serviço, inclusive para o atendimento em 345 KV. A EPE e a ONS entendem como imediata a necessidade dessas adequações no serviço público nessa subestação. E é importante destacar que não se trata de uma ampliação, de um pátio adjacente, de um serviço de transmissão com uma função absolutamente autônoma, pelo menos data máxima vênia. É esse o entendimento da CETEP, à luz da conjuntura fática da própria subestação. Parte dessa subestação remanescerá com a CETEP. Melhorias já foram autorizadas por esta agência, na ordem de 130 milhões de reais em investimento na subestação centro. Uma parte dela está incluída no pote para ser licitada. E não se pretende aqui instigar a ANEL para fazer um controle de legalidade da escolha do Ministério de Minas e Energia. Não é isso, doutor Luiz Eduardo. Mas o rito que essa agência seguirá precisará observar o devido processo legal ao nosso ver. Isto porque, como está destacado aqui, nós temos 24% dos equipamentos estão incluídos no pote. 76% é uma renovação já autorizada à CETEP. Sob o ponto de vista de investimentos, essa proporção se difere um pouco, sendo 55% do investimento aquilo que está previsto para o certame licitatório, em relação àquilo que já foi autorizado e está em plena execução pela CETEP. E há aqui questões jurídicas relevantes que precisam ser enfrentadas, ao nosso ver, inclusive com passagem obrigatória pela Procuradoria Federal, porque se trata de alteração de contrato de concessão, de licitação pública, cujo rito legal demanda o opinativo jurídico. E aí é importante destacar que, em 2012, esse contrato foi renovado. Já se sabia a realidade dessa subestação. Ela integrava o contrato de concessão. Este contrato de concessão prevê formas adequadas para a expansão do serviço, para melhorias tecnológicas, ou seja, também para a sua expansão, através de reforços, reforços de grande porte, havendo a possibilidade de se manter o concessionário escolhido. E aí destaco, doutor Sandoval, de ter acompanhado nessa tribuna trecho do voto de vossa excelência ao autorizar reforços nas instalações de Itaipu, quando ali discutia o porquê de não ser uma ampliação, um reforço tão relevante quanto aquele, dizendo que aqui já há um concessionário escolhido, que é Furnas. E ali foi respeitado o contrato e adequada aquela necessidade, até porque é mais célere a realização de uma necessidade imediata na expansão desse serviço ao concessionário que lá está prestando adequadamente os seus serviços. Ah, doutor Luiz Eduardo, limitações naturais ao poder exorbitante da administração. Como deve ser procedida uma alteração, seja ela subjetiva ou substancial ou objetiva, no contrato de concessão de um agente qualquer? O pressuposto que a doutrina e a jurisprudência brasileira trazem para o artigo 6º da Lei 8987, da adequação do serviço, é o dever do concessionário de implementar inovações tecnológicas ao serviço a ele concedido e também de realizar melhorias e expansões. Adequar os níveis de ruído é adotar tecnologia mais moderna, modernizar as instalações. Adequar o nível de tensão é uma expansão esperada de um reforço para um concessionário que tem bem executado os seus serviços naquela situação. Pode a ANEL licitar parte do contrato de concessão da CETEP sem antes alterar o seu contrato, sem antes reduzir o escopo do seu contrato, sem o devido processo legal, sem chamar o administrado, o concessionário, num processo específico para discutir a redução daquele escopo? Há limitações jurídicas importantes. Qual a indenização devida a este concessionário? Não por menos, traremos aos autos dessa contribuição relevantes manifestações jurídicas consubstanciadas também por um robusto parecer do professor Marçal Justem Filho, que traz a sua visão sobre o direito da CETEP de realizar o reforço e, no nosso entendimento, o adequado enquadramento desta expansão como um reforço de grande porte. É indiscutível também os desafios técnicos e operacionais. É uma subestação pequena, não tem espaço para ser ampliada a área adjacente a ela, encravada num centro urbano importantíssimo, cuja obra deverá ser realizada com ela energizada, sem um espaço físico naturalmente esperado para uma obra dessa natureza, e como se compartilhar os desafios e responsabilidades civis do concessionário com o eventual entrante que estará ali construindo esta obra, se eventualmente vier a ser licitada. Então, no nosso entendimento, há precedentes, como no caso da subestação de Gravataí, em que isso pode ser feito como reforço de grande porte, no caso que já citei das instalações de Itaipu, que foi feito também preservando-se a concessão a Furnas, que ali estava como concessionário já escolhido pelo poder concedente. Portanto, também há de se destacar que a CETEP tem uma obrigação de prestar o serviço adequado, de realizar as expansões, de realizar as melhorias tecnológicas, e também de defender a rigidez do ato jurídico perfeito, do contrato de concessão, dando o devido tratamento para essa situação. Ao nosso ver, a celeridade do atendimento dessa necessidade de expansão será muito maior se atendido o pleito da CETEP, da sua realização por meio de um reforço de grande porte. Naturalmente, traremos contribuições adicionais no curso da consulta pública, destacando mais uma vez no nosso entendimento a necessidade de atenção com o devido processo legal, caso se pretenda avançar por se decotar parte do objeto concedido à CETEP. Muito obrigado, senhores diretores. Agradeço ao doutor Márcio Pina pela sustentação oral que acaba de promover e passo a palavra aqui ao nosso procurador, doutor Luiz Eduardo. Muito obrigado, doutor André. Agradeço também a Márcio Pina com a presença sempre elegante competente aqui na reunião da ANEL. Bem, eu confesso, Márcio, que eu não conheço o caso aqui específico. A procuradoria não tem acompanhado esse ponto específico que foi trazido, mas está à disposição, doutor Elvio, caso necessário para fazer uma análise jurídica dos pontos que foram aqui levantados. Pelo que eu entendi, o doutor Márcio Pina levanta dois pontos. O primeiro é que a licitação não poderia ser realizada anteriormente à redução do objeto e o segundo ponto é que ele se insuje propriamente contra a redução do objeto. Então, seriam dois assuntos a serem enfrentados. Quanto ao segundo, a gente já tem uma resposta muito clara. É possível, sim, redução lateral com reequilíbrio do contrato. Isso já foi feito em diversas vezes, inclusive em casos em que o doutor Márcio Pina figurava, salvo engano, da ELTI. Na ELTI, isso foi feito. Enfim, então, estamos à disposição para, se for o caso, fazer análise durante a consulta pública. Bem, eu solicitei uma apresentação técnica, mais detalhada, dos lotes que vão participar desse leilão. Então, eu vou solicitar ao Tibutino, por favor, que proceda a essa apresentação. Bom dia, senhora diretora, senhores diretores. Meu nome é André Tibutino, sou gerente executivo adjunto da Secretaria Executiva de Leilões, da CEL. Vou fazer aqui uma apresentação sobre a proposta de abertura de consulta pública do leilão de transmissão número 2, 2022. Informações gerais. O leilão é da ordem, tem investimentos da ordem de 2,7 bilhões de reais. Esses investimentos são valores ainda previstos pelo planejamento setorial, ainda não passaram pelo crivo da ANEL, propriamente dito. Então, são divididos em seis lotes com 15 empreendimentos, quatro linhas de transmissão novas e seccionamentos. Nós temos três novas subestações com dois novos pátios e uma subestação que tem apenas compensação síncrona. Aí, teremos o lote 5 com a revitalização de instalações existentes e, por último, o lote 6 será da implantação de um novo serviço, esse mencionado na última argumentação, com a implantação de um novo serviço de 345 KV na subestação centro. O total serão cerca de 700 quilômetros de linha e 3.650 MVA de transformação, com prazo de execução de 42 a 60 meses nos oito estados já mencionados. Aqui, uma visão geral dos lotes que serão licitados. temos o Brasil de norte a sul e vamos passar a descrição detalhada dos lotes. Primeiramente, o lote 1, uma linha de transmissão em Minas Gerais, saindo de Minas Gerais, mas para atender o norte do Espírito Santo, com prazo de 54 meses e investimentos da ordem de 126 milhões. Temos que tem apenas linha de transmissão e não tem transformação. O lote 2, para atendimento a aumentar a confiabilidade no estado do Acro, a linha de transmissão Porto Velho Abunã, em 230 KV, também, com investimentos da ordem de 144 milhões de reais. O lote 3, uma série de instalações novas, entre o Pará e o Maranhão, com o objetivo de atender a região noroeste do estado do Maranhão. São cerca de 810 milhões de reais de investimento, 2.250 MVA em transformação e 350 KV de transmissão no prazo de 60 meses. O lote 4, para atendimento no estado do Rio de Janeiro, com obras no valor de 180 milhões, 300 MVA em transformação, atendendo principalmente a UTE GNA, uma linha de transmissão que atende aquela região. O lote 5, esse é importante, a manutenção da interligação internacional, Brasil com Argentina, num prazo de 60 meses, um orçamento estimado em 950 milhões de reais, quase um bilhão, vemos que não tem nova linha de transmissão agregada, nem mesmo transformação, esse é um lote que vai revitalizar as subestações conversoras, com a potência de 2200 MVA, por um prazo de 10 anos, conforme vai ser detalhado depois do anexo técnico e no edital, e a concessão das demais linhas de transmissão, o sistema de 500 KV, será por 30 anos. Por último, o lote 6, a subestação centro, nós estamos chamando aqui de uma implantação de um novo serviço na subestação, haverá a troca do nível de tensão de 230 para 345 KV, um barramento isolado, esses ativos serão transferidos, os ativos existentes, para o vencedor da licitação, que será o responsável pela operação manutenção desde a assinatura do contrato, e ele poderá, durante um período de 12 meses, assim como no lote 5, contar com a operação manutenção do atual concessionário. O investimento estimado para esse lote 6, de 450 milhões, e a transformação, ela será elevada de cerca de 870 MVA nominal, para 1.050 MVA, com essa ampliação de capacidade. Benefícios do processo licitatório, aqui relacionado aos lotes 5 e 6, ao invés de autorizar para as concessionárias existentes, o poder concedente optou por realizar a licitação, tanto da revitalização, quanto da implantação dos novos serviços. nós vemos que, no caso da autorização, o preço é, digamos, tabelado, definido pela agência com base nos custos. No caso da licitação, é o mercado que definirá o valor com base na competição. Isso contribui, obviamente, para a modicidade tarifária, gerando contas de energia mais baixas, e há possibilidade de que o vencedor proponha, inclusive, uma nova solução para o empreendimento, além daquela apresentada no detalhamento técnico do edital. O volume de obras, como nós vimos, cerca de 1 bilhão no lote 5 e 500 bilhões no lote 6, é compatível com o processo de licitação. Por último, a RAP das empresas, ela considera o financiamento do mercado. As concorrências têm obtido deságios, em média, nos últimos cinco anos, da ordem de 50%. Então, é esperada uma redução de custo com a licitação. Vamos falar agora de propostas de ajustes no edital e nos contratos de concessão em relação aos editais passados. Primeiramente, para evitar alterar marcos intermediários durante o prazo de implantação da obra, se propõe, nessa nova redação do contrato, evidenciar que essa análise vai ser feita pela ANEL após a entrada em operação comercial. Até hoje, como ocorre? O concessionário, assim que ele identifica um atraso, durante o período, vamos dizer, de cinco anos, em dois anos, ele identifica o acontecimento de algum atraso que impedirá o início das obras civis. ele já entra com o pedido de excludente de responsabilidade, o qual o ANEL tem que avaliar. E depois ele pode até recuperar esse atraso, ainda que não tenha sido culpa dele. Como esse volume de trabalho é grande, e ao que tudo indica desnecessário, ele pode ser analisado após a efetiva entrada em operação, quando será contabilizado a parte responsabilidade do concessionário ou não. Além disso, tem uma outra inclusão aqui, que é um regramento para tratar da recuperação judicial de um sócio controlador. Sabemos que a concessão em si não pode ter falência decretada ou recuperação judicial, mas o sócio controlador pode. E, nesse caso, é previsto que haja obrigação dessa comunicação à ANEL que terá a oportunidade de avaliar se aquela concessão pode continuar com aquela concessionária ou não. se pode ser analisado um pedido de caducidade para uma nova concessão. O cronograma das atividades, nós estamos hoje deliberando sobre a abertura da consulta pública, que em 45 dias, até 27 de junho, deverá ser feita. após isso, nós vamos mandar o extrato dos empreendimentos para o TCU e a diretoria deve avaliar a finalização, as contribuições da consulta pública em 26 de julho. Quando, então, nós mandamos esse edital já consolidado para o TCU, que tem cerca de 90 dias para fazer sua análise. Está previsto um workshop para outubro 2022 e, então, em 8 de novembro, a deliberação da diretoria em razão já das considerações do tribunal. A sessão pública está prevista para 16 de dezembro na sede da B3 em São Paulo e a assinatura dos contratos em 31 de março de 2023. Como condição para a realização da licitação das subestações onde tem acesso à rede básica pelas distribuidoras, conforme determinado na portaria 33 2021 do Ministério, as subestações Asailândia, Santa Luzia, Dom Eliseu e Porto Açú, propriedade das empresas Equatorial e Enel Rio, elas têm que assinar o custe com o INS até julho, 15 de julho desse ano, se isso não acontecer por algum motivo, essas subestações podem não fazer parte da licitação. é o que tínhamos a apresentar. Obrigado. Bem, diretor André, eu vou pedir, considerando a apresentação técnica que foi feita, eu vou pedir aqui a licença para dispensar a leitura da fundamentação, porque ela apenas repetiria aqui os pontos que foram trazidos pela CEL, e nesse momento eu quero agradecer a própria CELT e a Burtina pela apresentação objetiva e com todos, sem perder detalhes, objetiva, mas sem perder detalhes daquilo que vai ser licitado. Também agradecer e agradeço, estendo meus agradecimentos a toda a equipe da CEL e na pessoa do André Patruz, também quero agradecer a SCT com aqui também a equipe da SCT e com aqui a presença do superintendente Ivo, também do adjunto Renato e com a equipe que está aqui participando da nossa reunião e aqui faço referência ao Gabriel, ao Dani, ao José Renato, ao próprio Tiburtino que participaram de todo esse processo. como foi apresentado aqui pelo André Tiburtino, serão licitados seis lotes com 710 quilômetros de novas linhas de transmissão com 3.650 MVA em nova capacidade de transformação e investimentos estimados da ordem de 2,7 bilhões de reais com expectativa de geração de cerca de 5.800 empregos diretos. O prazo da consulta pública será de 45 dias, como foi ressaltado na apresentação, entre 13 de maio e 27 de junho e a data de realização do leilão em 16 de dezembro deste ano. Eu queria fazer alguns comentários também em relação à sustentação que foi feita pelo representante da ISA-CETEP, o Márcio Pina, e dizer aqui que, primeiro, que foi protocolado ontem pela ISA-CETEP uma carta requerendo a retirada desse processo da pauta, ou que a subestação centro não fosse incluída nesse processo solicitatório. E a justificativa, como ressaltou o Márcio Pina, a quem agradeço pela apresentação, pela sustentação que foi feita, justificou que essa inclusão é ilegal e, pois as instalações, as necessidades da subestação deveriam ser supridas por meio de autorizações e reforços, por se tratar de uma subestação já existente. Eu não aceitei essa solicitação de retirada do processo de pauta por dois motivos. Primeiro, porque também ontem o próprio MME, que é o responsável com a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético pela elaboração e encaminhamento para o anel do pote, como foi dito aqui na sustentação, ele publicou no Diário Oficial da União o despacho negando esse pleito administrativo da empresa e, então, eu não considerei a retirada de pauta do processo. Segundo, porque nós estamos na etapa de processo administrativo que vai iniciar a consulta pública sobre esse tema e, nessa etapa, nós poderemos, inclusive, vou fazer isso, Márcio Pina, vou fazer isso, nós vamos consultar aqui a procuradoria, o próprio doutor Luiz Eduardo já fez essa observação de que está à disposição para avaliar as argumentações trazidas pela Isa Cetep e pelo Márcio Pina. E, aqui, eu também quero fazer uma referência, é claro que a autorização para ampliação e para reforços, ela tem, em algumas situações, elas são bem-vindas e é importante, como foi citado aqui, nós já fizemos algumas vezes autorizações desse tipo, foi citado aqui o caso de Itaipu, da subestação de Itaipu, mas eu também quero lembrar que os processos licitatórios, eles também trazem grandes benefícios para o consumidor, então, eu vou citar aqui um exemplo, um caso, que é o caso da subestação Porto Alegre 4, então, na subestação Porto Alegre 4, só para a gente ter uma ideia de como nós evoluímos quando fazemos licitações, o caso que era conhecida, que ficou conhecida como Pau 4, Porto Alegre 4, o processo, havia ali uma discussão da própria concessionária, à época, ela fez uma solicitação dessa mesma forma de termos uma autorização para reforços ou para atualização da subestação, uma subestação igualmente, nesse caso, uma subestação que está no centro de Porto Alegre, e nós não concordamos, nós procedemos à licitação, aliás, esse processo foi muito discutido à época no próprio Ministério, eu estava na Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético do Ministério, eu, inclusive, fui o responsável por não autorizar na época, não concordar na época com a ampliação, a autorização para que a própria concessionária procedesse às atualizações naquela subestação, e vejam que coisa curiosa, o valor que foi solicitado para a autorização da própria concessionária foi um valor que, no processo solicitatório, a própria concessionária apresentou um deságio de 50%, em relação ao valor que ela tinha solicitado para a ampliação. E o vencedor, eu vou pegar aqui o número que o superintendente me passou aqui agora, o vencedor, a CETEP, para pegar um número exato, a própria concessionária, ela apresentou um deságio de 51,25% em relação ao valor que ela tinha solicitado para proceder à ampliação. e o vencedor, ela ficou em segundo lugar, o vencedor daquela solicitação apresentou um deságio de 57,35%. Então, vejam como é interessante e importante o processo solicitatório, porque nós temos sempre uma possibilidade de redução dos investimentos e, consequentemente, dos valores que serão transformados em tarifas ser pagos pelo consumidor. Então, eu faço essa referência para dizer que nós temos uma convicção de que os processos licitatórios são importantes, mas, por outro lado, nós também queremos avaliar a questão da legalidade que foi trazida na sustentação feita pelo Márcio Pina e, no processo de consulta pública, nós vamos solicitar a avaliação da Procuradoria-Geral da ANEL, mas também do próprio poder concedente, que é o responsável pela elaboração do pote. E quero fazer uma referência nesse sentido, Márcio, em relação a um ponto que você trouxe que me chamou bastante atenção. Você disse que considera e vai fazer isso, a empresa vai fazer isso, vai apresentar argumentos no decorrer da consulta pública. Então, significa que a própria empresa está considerando o início da consulta pública e vai fazer as suas observações durante esse processo e, por essa razão, eu entendi que seria mais razoável que mantivéssemos o processo na pauta para iniciar a consulta pública e, no decorrer dela, faremos a avaliação pertinente do caso da subestação em centro. Então, eu vou pedir aqui a licença para ir diretamente ao dispositivo diante do exposto e considerando o que consta do processo número 48.500.0033.85.2022.76, voto por instaurar consulta pública exclusivamente por intercâmbio documental com período de contribuições de 13 de maio a 27 de junho de 2022, com vistas a acolher subsídios e informações para aperfeiçoar a minuta do edital e anexos do leilão número 2 de 2022. O leilão de transmissão é o voto. Em discussão. Bom dia, senhores diretores. Bom dia, diretor Elvio. Bom dia também do Tomásio Pina, ali ao fundo. Então, apenas como fui citado elegantemente, como muito bem citado pelo doutor procurador, como é peculiar a doutor Márcio Pina, apenas dizer que, por ocasião da consulta pública, acredito que seja o momento mais oportuno, como muito bem destacado pelo diretor Elvio. Eu acho que salta aos olhos, além dos números trazidos, nós verificarmos em que medida a prestação do serviço não fica comprometida com uma eventual licitação na forma proposta. Porque, em regra, novos serviços têm de ser, de fato, licitados como está previsto no diploma legal. Então, é apenas destacar que nós vamos observar com cuidado a avaliação jurídica e legal da matéria no seu momento oportuno. Só fazer uma reflexão aqui. doutor Márcio Pina traz um ponto na sustentação oral sobre o prisma da legalidade e que realmente merece uma atenção. Naturalmente, a gente também tem que observar e eu chamei a atenção disso, doutor Elvio, agora recentemente até no do nosso evento do consumidor do futuro. Porque, recentemente, eu até estou com vistas de um processo de autorizações na ordem de quase 600 milhões de reais. E eu acho que essa casa, doutor Sandoval, doutor Elvio, doutor André e doutor Elisa precisa avançar na regulamentação de reforços e autorizações. Veja o que o doutor Elvio aqui colocou. A própria empresa que ora ofertou o valor que está no regramento, que ela ofertou, é o regramento de reforços e autorizações, ela vai no leilão em oferta 51% de desconto, menos da metade do doutor Sandoval em grande medida. E aí, nos faz refletir naturalmente, ultrapassada a questão da legalidade que o doutor Márcio trouxe, que com propriedade nos mostrou e a procuradoria juntamente com as áreas técnicas e com o relator vai poder analisar para trazer para esse colegiado. Agora, vejam bem, nós estamos com boa parte do nosso parque de transmissão amortizado. E aí, quando a gente fala amortizado sob o ponto de vista regulatório, é uma coisa, e sob o ponto de vista físico. Quando a gente vai para leilão, a gente tem uma concorrência pública. Agora, temos uma análise do que é feito sob o ponto de vista de autorizações e reforços e que não há deságio algum para o consumidor, doutor Evo. Não há deságio algum pelo modelo regulatório. Aquilo que era para ser algo extremamente, vamos dizer assim, fora do ambiente corriqueiro, passa a ser algo corriqueiro, doutor Evo. Impultando aos consumidores pagar preço cheio. eu lembro que teve eu, doutor Evo, doutor Reinaldo, fazendo uma visita na sede da ABB e na sede da GE, justamente, doutor Sandoval, para verificar se havia possibilidade, doutor Evo, de a gente ter duas tecnologias no bipólio de furnas, doutor Marcio. se dava para a gente conseguir conciliar uma tecnologia de células da ABB com a tecnologia de operar da GE. E eu, doutor Evo, tivemos em Albor visitando um bipólio, com isso funcionando em plena capacidade. O que mostrou para a gente que podia. A solução dada para furnas não foi uma solução de simples reforços e melhorias. Não foi. Ela foi uma solução onde Itaipu, ali, através de um convênio, passou para furnas e aquilo vai operar como obrigações especiais. Foge um pouco do modelo de reforços e melhorias em que pese utilizar esse conceito. Mas poderíamos questionar, pode Itaipu fazer isso em questão de reconhecimento de custo e de tarifa? Pode Itaipu fazer essa formatação? Isso poderia ser questionado. Agora, o reforço e a melhoria, ele precisa, essas duas, esses dois institutos que nós temos aqui na casa e que está previsto no ambiente do setor elétrico, eu acho que eles precisam ser revisados, sim. Sim, pelo que o doutor Evo acabou de trazer aqui. recentemente nós, até da minha relatoria, fui voto vencido nesse caso, a gente tratou, eu esqueço o nome da concessionária, mas, doutor Sandoval, na sequência de sair o pote, apareceu um novo, uma nova função, vamos assim, um novo banco de reator e que a empresa solicitou como reforço e saiu entre o pote e a realização do leilão. E aquilo que foi lançado como deságio não alcançou isso, não alcançou. O argumento dessa casa tem toda guarida do mundo, segurança jurídica, segurança regulatória, concordo, mas abre um ponto de reflexão sobre avaliarmos isso, sobre avançarmos disso aí. O senhor sabe, doutor Sandoval, que tem próximo de 25 bilhões de reais na tarifa de transmissão. E aí, doutor Elvio, só para o ano que vem está previsto um bipolo, Ceará, Sudeste, mais 25 bilhões para entrar na tarifa em três, quatro anos. Então, tudo isso nos leva a refletir que a gente tem que tomar conta desse ambiente de transmissão, porque, do contrário, o que hoje representa 10% na tarifa amanhã vai estar representando muito mais. Então, veja que a gente está falando de algo que, naturalmente, e eu sempre fui defensor do Tomás Pina, da questão da legalidade. Se não for possível superar a legalidade, a gente tem que cumprir aquilo que é legal. Essa casa não está aqui para carimbar ambiente de ilegalidade. Não acredito que nós não somos cartórios, nós somos reguladores autônomos. E é um órgão de Estado, é um órgão de governo. Então, se tiver ilegalidade, a gente vai corrigir. Eu não tenho nem dúvida disso. Agora, se não tiver, a gente vai cumprir o que está na diretriz e segue agora mais do que isso. É a reflexão de que a gente tem que melhorar esse ambiente de reforços e melhorias, porque, do contrário, essa prática, talvez, na teoria de Pareto, que nem o doutor André Rueli gosta muito de citar, talvez seja o nosso grande gargalo. Então, só um ponto que eu trago aqui e, de antemão, já concordo literalmente com o posicionamento do doutor Elv, com o ambiente correto e o ambiente mais adequado. É agora, na consulta pública, que a gente vai poder avaliar com um pouco mais de minúcia todos os pontos trazidos. senhoras e diretores, gostaria de aqui de evidenciar as inovações na minuta de edital. O edital de licitação e o contrato de concessão de transmissão, acho que são um dos documentos mais evoluídos do setor elétrico brasileiro, mas sempre são passíveis de aprimoramento. O André Tibutino colocou na apresentação que nos fez, mas eu gostaria de ressaltar que essa minuta traz duas inovações importantes. A primeira é que nós vamos ajustar a minuta padrão do contrato de concessão para evidenciar que a análise dos pedidos de excludente responsabilidade em razão de atraso nos marcos contratuais intermediários ocorrerá somente após a entrada em operação comercial nas instalações contratadas. Não estamos mudando em nada. Isso já é prática recorrente da ANEL há tempos. Estamos agora só formalizando no edital e trazendo segurança jurídica para o processo. Outro ponto importante é que é o que diz respeito a caducidade. Então, nós estamos incluindo e vamos submeter à audiência pública justamente para ouvir a observação de todo o mercado, dos agentes, da sociedade, incluindo um dispositivo no contrato de concessão, concedendo a possibilidade de caducidade da concessão em caso de recuperação judicial dos sócios, controladores ou não. Além da obrigação de imediata comunicação ANEL quanto ao respectivo pedido de recuperação judicial. Acho que as duas inserções vêm na linha ainda de aumentar a segurança jurídica do processo. E no que diz respeito aos lotes que estão licitados, também gostaria de frisar que no lote 5, referente à subestação Garabi 1 e 2, nós vamos promover, conforme já foi colocado, toda a revitalização dessa subestação. Então, caso o vencedor desse lote seja outro participante diferente do atual proprietário da instalação, deverá ser realizada a transferência das conversoras de Garabi 1 e 2, assim como dos sistemas de 500 KV associados para o vencedor do leilão. E no que diz respeito ao lote 6, que já foi amplamente debatido aqui, nós estamos tendo a alteração de tensão no lote 6, vai deixar de ser uma instalação de 230, passar para uma instalação de 345. E a situação dessa subestação centro, lá em São Paulo, ela é muito semelhante, o doutor Elvio até citou, ao caso do lote 6 do leilão 1 de 2020, que é justamente a subestação Porto Alegre 4, no qual foi realizada uma licitação desta instalação, haja visto que o escopo da obra é praticamente a reconstrução dessa subestação. E só lembrando que naquele leilão, naquela ocasião da licitação da subestação Porto Alegre 4, no leilão 1 de 2020, foi obtido um deságio expressivo de 57,35% em relação à RAP máxima. E a gente vê aqui que o processo competitivo, de fato, ele traz benefícios para o consumidor reduzindo o tarifo. Então, por se tratar de uma subestação existente em operação comercial, atendendo a região central da cidade de São Paulo, caso o vencedor da licitação desse lote seja diferente do atual proprietário das instalações, o edital já prevê um prazo de transição de 12 meses para transferência dessas instalações da CETEP para a nova concessionária. Vamos explorar aqui a questão jurídica que a CETEP nos traz, mas, não incorrendo em nenhuma ilegalidade, o caminho da licitação é sempre aquele que é mais vantajoso para o consumidor. Nesse caso, diretor André, você me permite enfatizar mais uma vez como que é interessante o caso da subestação Porto Alegre 4, o próprio concessionário que apresentou um valor para proceder à ampliação daquela usina ou à atualização daquela usina no processo licitatório apresenta um deságio de 51% em relação ao valor que ele tinha solicitado anteriormente. Então, é bastante emblemático como que a licitação promove a redução de valores de investimento, consequentemente o valor de RAP, consequentemente a tarifa do consumidor. Perfeito, e de acordo com as diretrizes do Ministério, a sessão pública do leilão está prevista para o dia 16 de dezembro de 2022. Bom, então, em votação. Acompanhe, relator. Eu também acompanho, relator. Também acompanho a proposta de voto do relator. Eu também acompanho o relator e assim proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade dos votantes, então, por unanimidade do colegiado decidiu instaurar a consulta pública exclusivamente para o intercâmbio documental no período de 13 de maio a 27 de junho de 2022, com vistas a acolher subsídios e informações para aperfeiçoar a minuta de edital e anexo o leilão 2-2022, ANEL, leilão de transmissão. Próximo item. Item 2 da pauta. Processo. Peço desculpas. Antes de informar o item, gostaria de informar a todos que o item 10 foi retirado da pauta também. Então, apresentação do item conforme solicitação do diretor-geral. Item 2. Processo. 48.500.0039.43 barra 2022 traço 01. Assunto. Proposta de abertura de consulta pública com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de editais dos leilões número 4 de 2022, ANEL, leilão de energia nova A-5 e número 5 de 2022, ANEL, leilão de energia nova A-6. Destinados à compra de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração. Diretor-relator, Efraim Pereira da Cruz. Senhoras e diretores, muito bom dia. O artigo segundo da 10.848 15 de março dispõe sobre as concessionárias concessionárias permissionárias e autorizadas ao serviço público de distribuição de energia elétrica do sistema interligado nacional que devem garantir contratar o atendimento à totalidade do seu mercado mediante contratação regulada cabendo o anel regular e realizar diretamente por intermédio da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica as licitações para viabilizar tal contratação. Os artigos 19 e 20 do Decreto 2º de 2003 de 2004 determinam a anel que ao promover a licitação na modalidade de leilão observe as normas gerais de licitações e concessões e as diretrizes fixadas pelo MME que contemplarão os montantes por modalidade contratual de energia elétrica a serem contratados. Assim, os editais dos leilões elaborados pela anel contêm, entre outros pontos, o objeto, os prazos e as minutos dos contratos de compra e venda de energia elétrica, incluindo a modalidade contratual adotada e as garantias financeiras a serem prestadas pelos agentes. Em 17 de dezembro de 2021, a portaria normativa número 32 do MME fixou o cronograma dos leilões de geração para 22, 23 e 24 no ambiente de contratação regulada. Em 14 de abril de 2022, a portaria número 41 do MME estabeleceu as diretrizes para a realização do leilão de energia nova a menos 5 e a menos 6 de 22. A anel, ao elaborar os editais dos leilões, deve observar também as diretrizes constantes nas portarias MME número 29 de 28 de janeiro de 11 e 514 de 11, bem como a 444 de 16. Por oportuno, registra-se que a norma de organização da anel, que trata-se de análise de impacto regulatório, não se aplica aos editais dos leilões de geração haja vista a elaboração de cada edital e está vinculada às diretrizes do próprio poder concedente. Em 2 de maio de 22, a CELA exarou a nota técnica número 24, em que recomendou a instalação da consulta pública para subsidiar a aprovação do edital dos leilões número 4 a menos 5 e número 5 a menos 6 destinados a contratar energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração, é o que se tem a relatar. Procuradoria. Senhor diretor-geral, a Procuradoria não tem comentários a fazer. Senhores diretores, agradecemos aqui ao nosso doutor Procurador e nós temos, doutor André, uma apresentação a ser feita pelo nosso ilustre doutor Patrus. Também sempre muito elegante, não é, doutor Efraim? Aí é por conta do senhor, viu? Aí é por conta da Procuradoria. Aí é só por conta da Procuradoria, viu, doutor Patrus? Mas, doutor Patrus, eu vou me associar aqui com o nosso doutor Procurador. Obrigado. Foi chamado a razão. Bom, então, peço licença para cumprimentar a diretora Elisa, o diretor Efraim, relator desse processo, diretor Elvio, diretor Sandoval, diretor Pepitone, ao nosso ilustre, sempre muito elegante, Procurador-Geral, e ao doutor Ricardo também. O que nós vamos apresentar, o que eu vou apresentar são as propostas formalizadas pela CEL, mediante a nota técnica número 24, de 2 de maio, para a abertura de consulta pública para tratar dos leilões a menos 5 e a menos 6 de 2022. Como consta no slide, as diretrizes para se elaborar o edital e realizar esse leilão estão fixadas na portaria número 41, de 14 de abril de 2022. A sessão pública, podia voltar um pouquinho, por favor? A sessão pública, conforme determinado na portaria, vai ocorrer no dia 16 de setembro de 2022. O leilão é destinado a contratar novos empreendimentos e também ampliações de empreendimentos de fonte hídrica, eólica, solar, fotovoltaica, terna elétrica a resíduos sólidos urbanos, a biomassa, a carvão mineral nacional, gás natural e também biogás. Queria chamar a atenção para o fato de que empreendimentos que utilizem gás proveniente de aterros sanitários, biodigestores, animal ou vegetal e estações de tratamento de esgoto são classificados como biogás para efeitos do leilão. A condição de participação no leilão é que os projetos sejam previamente qualificados pela empresa de pesquisa energética, lembrando que o cadastro dos empreendimentos para a obtenção dessa qualificação vai até dia 11 de maio, mais conhecido como amanhã. A sistemática para se realizar esse leilão ainda não está definitivamente fixada pelo Ministério, ela está ainda submetida à consulta pública 125, que foi instaurada em 29 de abril. Nós vamos acompanhar o desenvolvimento dessa consulta pública e baseamos a nossa elaboração do edital na minuta de sistemática que foi submetida a essa consulta pública e qualquer ajuste, qualquer alteração, reportaremos à diretoria para a reflexão no edital definitivo. O leilão, por favor, pode ir para a frente. O leilão A-5, ele prevê a negociação de duas modalidades de contratos, tanto contratos por quantidade com suprimento de 20 anos para usinas hidrelétricas e por 15 anos para eólicas e solares fotovoltaicas. E também contratos por disponibilidade, estes com suprimento por 20 anos para térmicas a resíduos sólidos urbanos, biomassa, carvão mineral nacional e biogás. O início de suprimento, por se tratar de um leilão A-5, é 1º de janeiro de 2027. Esse slide aí acho que está antigo. 27, não 28. Próximo, o leilão A-6, não, volta, por favor. Isso, leilão A-6. Serão negociados também CCARs nas modalidades quantidade e disponibilidade, quantidade para hidrelétricas, 20 anos, e também para eólicas, 15 anos de suprimento, e disponibilidade com suprimento por 20 anos para térmicas a resíduos sólidos urbanos, biomassa e gás natural. Por se tratar de um leilão A-6, o início de suprimento em 1º de janeiro de 2028. Próximo slide. Nos leilões A-6 e A-5, que é a menos 6, serão utilizados em ambos os leilões a margem de escoamento, a chamada capacidade remanescente do Sistema Interligado Nacional para escoamento de geração. Só que gostaria de deixar dois pontos, destacar dois pontos em relação a isso. primeiro, que as margens existentes serão divulgadas pelo INS em uma nota técnica que será emitida até 30 de junho de 2022, conforme consta da portaria ministerial. E lembrar que o critério de classificação de margem de escoamento não garante acesso à rede. O acesso à rede é garantido pela emissão do parecer de acesso e a consequente assinatura do contrato de uso do sistema de transmissão ou de distribuição. Esses são os instrumentos que formalizam o acesso à rede e deverão ser negociados no mínimo 30% da energia habilitada do empreendimento em ambos os leilões. Próximo slide. Quanto à minuta de edital elaborada, gostaria de destacar os seguintes aspectos. Primeiro, foi utilizado como modelo o edital e anexos dos leilões de energia nova mais recentemente realizados e aprovados por essa diretoria colegiada. Então, usamos o edital do LEM-5 de 2021 e do leilão a menos 4 de 2022, cujo edital já está aprovado. Dois pontos são importantes de serem destacados. Primeiro, a questão da previsão do desconto na TUSD e na TUSD para empreendimentos de fonte solar, eólica, biomassa e cogeração qualificada. Conforme está previsto na lei, disciplinamos no edital de forma idêntica ao que foi feito no leilão a menos 4. Ou seja, os empreendimentos que se tornarem vencedores do leilão terão o desconto analisado pela diretoria e, caso tenham preenchido o critério de pedido tempestivo e completo conforme a regulação, obterão nas suas outorgas a menção ao direito ao desconto que ficará condicionado, como diz a lei, à entrada em operação comercial tempestiva. O outro aspecto que eu gostaria de destacar... Por favor, volta um pouquinho. O pessoal está com pressa aí. Quer almoçar? Pois é, o pessoal está com fome hoje. Bom, o outro aspecto é a questão da reserva de demanda para usinas hidrelétricas de até 50 megawatts em cumprimento ao artigo 21 da lei 14.182 de 2021, a lei de privatização da Eletrobras. Nesse artigo 21, está fixado essa reserva de demanda para esse tipo de empreendimento. Isso está previsto na sistemática do leilão que foi submetido à consulta pública e, portanto, também está refletido no nosso edital. Está previsto também no edital a priorização para usinas localizadas nos estados com o maior número de projetos qualificados pela EPE e com aporte de garantias de proposta, conforme, inclusive, consta do decreto 11.042 de 12 de abril de 2022. E um aspecto bastante relevante de ser destacado e que está também explicitado no edital é a questão de que os vencedores do leilão a menos 5 ou a menos 6, os empreendimentos que tiveram demanda reservada, não terão direito ao desconto na TUSTE e na TUSD. Isso está explícito no parágrafo 4º do artigo 21 da lei. Portanto, no edital, como é possível que tanto empreendimentos novos, mas também ampliações de empreendimentos existentes que já têm a previsão do desconto nas suas outorgas e, eventualmente, possam participar do leilão e, como eles não têm o direito ao desconto caso se saigam vencedores, a gente está colocando no edital que a participação exitosa, caso ele ganhe, implica renúncia ao desconto caso conste de sua outorga. Caso ele não vença o leilão, ok, não há nenhum problema, ele permanece com o desconto sem nenhum problema. Próximo slide, por gentileza. Aí, apenas um destaque do cronograma, caso aprovado a consulta pública hoje, a gente pretende abrir a consulta pública na quinta-feira, dia 12. A consulta pública durará pelo prazo regulamentar de 45 dias, terminando, portanto, na segunda-feira, dia 26 do 6. iremos, então, submeter a minuta definitiva do edital para aprovação pela diretoria no dia 9 de agosto para ser publicado o edital no dia seguinte e, portanto, se poder realizar o leilão conforme previsto na portaria de diretriz do Ministério em 20... Não, perdão, em 16 de setembro. Está errado o slide. Perdão, gente. em 16 de setembro de 2022. Passou um errinho aí no slide. Era isso que eu gostaria de apresentar. Obrigado. Estou à disposição para qualquer esclarecimento. Agradecemos o nosso elegante secretário da CEL, doutor Patruzzi. Me chama de elegante da próxima vez, não, para o senhor ver. Peço venho ao nosso ilustre colegiado, fazendo aqui referência ao modelo sério do doutor Elvio Guerra. que acabou de implantar no leilão anterior. Eu peço, venho aqui para passar diretamente ao dispositivo, tendo a ver que o nosso mestre Patruzzi conseguiu ali trilhar todos os itens do edital, bem como dos itens que estão indo para a consulta pública, que estão indo para a consulta pública, e ali dando destaque aos principais, sobretudo, uma questão que foi muito discutida aqui no A-4, que é a questão da TUSD. Mas, nesse caso, agora a gente tem uma previsão legal que não há nem campo para discussão neste colegiado. Então, feitas essas pontuações, eu passo diretamente ao dispositivo de voto. Diante do exposto e do que consta no processo 48.500.3943.2022-01, voto por instaurar a consulta pública com dispensa de análise de impacto regulatório, com início em 12 de maio de 2022, mais conhecido como depois de amanhã, viu, doutor Patrícia? Até 27 de junho de 2022, totalizando 46 dias para subsidiar a aprovação dos editais dos leilões número 4 de 2022 da ANEL, leilão de energia A-5, e o número 5 de 2022 da ANEL, leilão de energia nova A-6, destinado a contratar energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração. Srs. diretores, é o voto. Em discussão? Bom, diretor Efraim, eu queria só fazer uma observação aqui em relação à importância nesse leilão, nós, mais uma vez, estarmos com a fonte resíduos sólidos urbanos, eu acho que isso é muito importante, mais uma vez, nós vamos ter a oportunidade de ter o ingresso dessa fonte, como no leilão anterior, em que pese nós estarmos também com a fonte carvão mineral nacional. Então, por um lado, nós estamos trazendo uma fonte importante, uma fonte limpa, mas, por outro lado, também trazendo a fonte carvão mineral, em que pese isso não ser competência da ANEL, é competência da definição das fontes que vão participar do leilão. Doutor Elvio, fazer uma observação importante também, que evoluímos nas discussões prévias a esse edital, e, no que diz respeito ao resíduo sólido urbano, o edital já apresenta dois preços dependendo da tecnologia, uma para o próprio resíduo sólido e outra para o biogás. Lembra, quando tudo iniciou, era um único preço e você prejudicava uma tecnologia que a tornava inviável por ter um outro custo. Então, acho que as conversas técnicas permitiram essa evolução e a política pública já saiu com essa adequação que vai ser muito adequado para a gente desenvolver essa fonte aqui no país. Deixa eu só fazer também uma observação, o doutor André lembrou bem, que antes a fonte térmica não tinha essa separação. E aí, de forma pioneira, nós fizemos o primeiro leilão dedicado, única e exclusivamente para a fonte de resíduos sólidos, que foi o último leilão realizado. Aqui tivemos um projeto cujos investimentos eram da ordem de 500 milhões de reais. 16 megas, né? 16 megas, era uma fonte relativamente pequena, mas investimentos. E é o início, exatamente. E nós fizemos um evento aqui que contou com a presença do ministro de Minas e Energia, com a presença do ministro de Meio Ambiente e também toda a diretoria da ANEL. Naquele momento, sinalizava-se já como um cenário bastante promissor de investimento nessa fonte. E aí também recebemos com muita alegria essa sinalização do poder concedente. e como muito bem trazido pelo diretor André, o resíduo sólido poderá participar em dois tipos de produtos, o que também mostra-se como um grande avanço. Concluíram aqui o debate, então, em votação. Eu acompanho o voto do relator. Também voto com o relator. Também acompanho a proposta de voto do eminente relator da matéria. Eu também voto com o relator e proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade, decidiu instaurar a consulta pública com dispensa de análise de impacto regulatório com início em 12 de maio de 22 até 27 de junho de 22 para subsidiar a aprovação do edital de leilão número 422, que trata-se do leilão de energia nova menos 5 e o 522, que trata-se do leilão de energia nova menos 6, destinado a contratar energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração. Próximo item. Item 4 da pauta. Processo 48.500.00.3564.2021-22. Assunto. Resultado da consulta pública número 67.2021, instituída, com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de alteração do artigo 8º da resolução normativa número 559, barra 2013, que trata da aplicação da regra de transição para geradores que participaram de leilões de energia. Diretor, relator, Sandoval de Araújo Feitosa Neto, e informo também que há dois pedidos de sustentação oral para este item, doutor. Muito bom, Bom dia a todos. A resolução 281 de 99 estabeleceu as condições gerais de contratação do acesso, compreendendo o uso e conexão aos sistemas de transmissão e distribuição de energia elétrica, como também a metodologia nodal em seu anexo para o cálculo das tarifas de transmissão. A resolução 559, publicada em 2013, estabeleceu novos procedimentos para o cálculo da TUST, naquela ocasião, revogando as resoluções normativas 267, de 2007, e 117, de 2004, que disciplinavam a sistemática de estabelecimento da prévio cálculo da TUST. Essa resolução estabeleceu também regra de transição quando do recálculo das TUSTs estabilizadas. Em 17 de julho de 2020, a Santo Antônio Energia, do oravante, denominada SAESA, requeriu, por meio da carta 257, abre aspas, declaração desta agência de que o período de transição de dois ciclos tarifários previstos no artigo 8º da resolução 559, não seja aplicado à SAESA neste último, nesse próximo ciclo, e que a nova tarifa de uso do sistema de transmissão calculada para a usina seja integralmente aplicada já no ciclo 21-22, conforme previsto à época da licitação da UHE Santo Antônio, fecha aspas. Em 8 de março de 2021, a SAESA reiterou seu pedido. Em 11 de março de 2021, a SGT emitiu a nota técnica 35, recomendando o indeferimento do pedido da requerente, tendo em vista tratar-se de procedimento integrante da metodologia de cálculo e regulamentado pela resolução 559 de 2013, a qual cumpriu todas as suas fases de consecução, qual sejam consulta pública, na época denominada consulta, audiência pública e publicação de resolução normativa por parte desta agência. No âmbito do processo 48.500.001028, de 2021, a Procuradoria Federal foi consultada acerca do pedido interposto pela SAESA. Em 7 de março de 2021, a Energia Sustentável do Brasil, ESBR, apresentou, por meio da Carta 211, o mesmo pedido da SAESA, além da admissão na condição de interessada no âmbito do processo em referência. Em 10 de junho de 2021, a Procuradoria Federal emitiu o parecer 149, que concluiu que os requerimentos das empresas SAESA e EBSR eram improcedentes. Todavia, o despacho 273, de mesma data, não acompanhou o entendimento do parecer 149, manifestando-se, abre aspas, pela não aplicação da regra de transição em situações em que a TUSTE estabilizada fosse superior à TUSTE locacional, o que faz com fundamento no edital, estabilização da TUSTE por apenas 10 anos e na previsão de que as tarifas serão calculadas de acordo com o sinal locacional, fecha aspas. Em 13 de julho de 2021, foi deliberado por essa diretoria o processo de estabelecimento das RAPs e TUSTE do ciclo 21-22. Se não me falo a memória, a relatora foi a diretora Elisa, tendo constatado naquela decisão determinação de abertura de consulta pública a fim de avaliar a avaliação da regra de transição de que trata o artigo 8º da Resolução Normativa 559, de 2013, para geradores que participaram de leilões de energia antes da entrada em vigência da referida resolução. Em 26 de julho de 2021, o processo foi a mim distribuído. Em 24 de agosto de 2021, a SGT emitiu a nota técnica 206, por meio da qual apresentou proposta de aprimoramento do texto do artigo 8º da Resolução 559, de 13, recomendando naquele momento instauração de consulta pública para avaliação do entendimento acerca da regra de transição da TUSTE para geradores que participaram de leilões de energia antes da entrada em vigência da referida resolução. Em estrito atendimento à determinação da diretoria, a área técnica fez a instrução do processo e nós instauramos a consulta pública. Após a realização da consulta pública 67, a SGT emitiu a nota técnica 20 de 22. Em 15 de março de 22, minha assessoria, por meio do memorando 76, solicitou à Procuradoria Federal análise jurídica acerca das conclusões apresentadas pela SGT por meio das notas técnicas 206 e 20 de 2022. Em resposta, a Procuradoria emitiu o parecer 108 de 11 de abril de 22. Em 5 de maio de 22, a SAESA apresentou sob forma de memorial documento com consolidação de suas contribuições enviadas por ocasião da CP Consulta Pública 67 de 21. Acrescento que incluirei no meu relatório também a realização de reunião na data de ontem com os representantes da empresa. Senhor Diretor-Geral, este é o relatório. Temos pedido de sustentação oral pela ordem primeiro do senhor Pedro Henrique Maciel Fonseca, representante da Energia Sustentável do Brasil S.A. Informamos que o tempo deverá ser dividido entre as duas empresas, totalizando 10 minutos. Depois, na sequência, a senhora Jerusa de Souza Cortês Magalhães, representante da Santo Antônio Energia S.A. Oi. Eu gostaria de fazer uma ratificação. Como são pedidos contrapostos, serão 10 minutos para cada representante da empresa. Obrigado. Bom dia, senhores diretores, membro da Procuradoria, secretário-geral. Falo aqui para a Energia Sustentável do Brasil, Gerar a Energia. Aqui tratamos o resultado da consulta pública 67. Primeiro ponto a destacar é que a turma estabilizada por 10 anos foi expressamente prevista em edital. O edital do leilão 5 de 2008, o item 3.6, diz que as proponentes deverão observar o conjunto de 10 ciclos da turma estabilizada. A 3.6.1 remete ao anexo 12 do edital, que, por sua vez, traz até um cronograma, um calendário expresso com datas nas quais seria aplicada a turma estabilizada. Vai ali de 1º de janeiro de 2013 até junho de 2022. Então, o edital foi expresso a prever que seriam apenas 10 ciclos. E ele ainda remete à resolução na época vigente, a 267, que também regulamentava a estabilização da turma para a leilão de energia nova por expressos 10 anos. Então, a condição do edital é que a turma estabilizada vigiria por exatos 10 ciclos. nem um dia a mais, nem um dia a menos. Isso é literalidade do edital. Então, há uma garantia de que no 11º ciclo seja aplicada a turma locacional. Isso não apenas por uma inferência do edital. A lei, a política tarifária estabelecida pelo poder concedente pelo Congresso Nacional, ela prevê que a turma locacional é a regra. A lei 9427 de 96, quando prevê as competências da ANEL, diz que ela deve definir as tarifas do sistema de transmissão e dar os parâmetros. Essas tarifas, elas devem proporcionar arrecadação de recursos suficientes, ou seja, nem mais, nem menos. É uma tarifa que deve ser dinâmica, ela deve ser calculada e ela deve observar o sinal locacional. Portanto, a turma estabilizada é uma exceção prevista no edital. A regra está em lei, que é a turma locacional. E o parecer da procuradoria foi bem no ponto, quando diz que a razão de ser dessa exceção prevista no edital é colocar os competidores no mesmo patamar e que a disputa se dê por eficiência do projeto e não por detenção de informação privilegiada. Portanto, a estabilização que vem no edital serviu apenas para nivelar os competidores, deu aos competidores a informação de qual seria a turma aplicada naqueles 10 anos. Satisfeitos desses objetivos, passados esses 10 anos, nivelados os competidores em nível de licitação, é evidente que não há mais por que se postergar a turma estabilizada. E a nota técnica da SGT defende a nova metodologia dizendo que ela é baseada em tratamento matemático. Isso não se discute. Não se discute a nova metodologia para além do período de transição. O que se discute é justamente o período de transição e a questão é ela prorroga, ela prolonga a turma estabilizada por mais dois anos para além dos 10 ciclos. Ela arrasta ali dois terços da turma estabilizada no primeiro ano e um terço da turma estabilizada no segundo ano. A SGT também justifica a regra de transição dizendo que ela serve para mitigar os impactos financeiros decorrentes de eventual variação brusca das tarifas de transmissão. Bom, alguns pontos. Primeiro, a turma estabilizada ela é plenamente conhecida por todos os agentes do setor há pelo menos 10 anos em todo o período que vigiu. Conhecida pelos consumidores, pelas transmissoras, pelos geradores e evidentemente por essa agência. digo 10 anos, mas na verdade 14 se contarmos do edital, 15 se contarmos da resolução normativa de 2007. Então é algo plenamente sabido, plenamente conhecido. O regime de transição serve para suavizar a transição para um regime mais gravoso, não para suavizar a transição para um regime mais benéfico. E no caso, nem sequer transição há, porque o regime é o mesmo. O regime estabelecido lá atrás, ele já previa seu marco final nos 10 anos e que no 11º ano seria a tuxa locacional. O regime não mudou, é o mesmo regime, não há por que ter transição. Muito menos há que se falar em variação brusca, se ela é conhecida há 10, 14 ou 15 anos. E o parecer da procuradoria também foi muito bem no ponto, citando inclusive a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a regra de transição não pode ser mais gravosa do que a regra definitiva. Elas servem para reforçar a segurança jurídica, não para enfraquecê-la e no caso há uma evidente criação de insegurança jurídica com a prolongação da tuxa estabilizada e também reconhece que a regra de transição da 559 foi criada para proteger os geradores e no caso quando essa transição é prejudicial evidentemente ela não se aplica. E o precedente dessa procuradoria, perdão, dessa diretoria que analisou questão bastante similar na criação da tuxa de G locacional. A resolução normativa 402 de 2010 ela instituiu um regime de transição apenas para os geradores que perceberam o aumento de custo com a implementação da tuxa de G locacional. Exatamente o mesmo caso. Agora falamos da tuxa. Então essa diretoria já tem precedente específico em aplicar a regra de transição unicamente para quem sofre com aumento de custo. Então como isso está previsto no edital está previsto em lei a agência deve observar o princípio da vinculação ao edital e outro precedente mais recente de 2020 dessa diretoria analisou pedidos dos agentes que queriam reduzir o período da tuxa estabilizada ao invés de 10 anos que fosse menos e a diretoria negou o pleito no despacho 1187 de 2020 dizendo que esse pedido de reduzir o período de estabilização da tuxa interferiria nas regras do leilão abro aspas dada sua correlação com os lances ofertados. Então a diretoria negou o pedido de redução da tuxa estabilizada invocando o princípio da vinculação edital ou seja reconhecendo que o período de 10 anos está previsto no edital e também o princípio do equilíbrio econômico financeiro das outorgas na medida em que esse período de 10 anos tinha correlação com os lances ofertados. Portanto é evidente que o período de estabilização da tuxa é a cláusula econômica financeira dos contratos portanto ele não pode nem ser reduzido como já decidiu essa diretoria muito menos prolongado. Do contrário teremos aí violação ao princípio da vinculação edital e do equilíbrio econômico financeiro que inclusive é constitucionalmente protegido. No mesmo sentido novamente a procuradoria dizendo que o período de transição não é uma condição prevista no edital e que resulta em modificação do risco assumido no leilão. Portanto senhores diretores e senhora diretora a conclusão é que a regra de transição prevista no artigo 8º da resolução normativa 559 ela só se aplica para concessões outorgadas após a edição daquela norma. Não pode se aplicar a concessões anteriores do contrário violaria o equilíbrio econômico financeiro da concessão e só se aplicaria a concessões anteriores como regra de transição que evidentemente deve ser benéfica. Muito obrigado senhores diretores. A senhora Jerusa representante. Bom dia bom dia a todos cumprimento essa mesa esse colegiado na pessoa do diretor relator desse nosso processo diretor Sandoval serei um pouco repetitivo em relação a alguns pontos abordados pelo meu colega nesse processo nós estamos discutindo o fechamento da consulta pública 67 cujo objeto foi obter subsídios para o aprimoramento do artigo 8 da resolução normativa 559 que trata exatamente do período de transição entre aquela tarifa que foi homologada no leilão e a nova tarifa calculada com base no sinal locacional depois do período de 10 anos contextualizando também o relator abordou isso no relatório lido toda essa discussão teve origem num pleito formulado inicialmente pela Santo Antônio Energia lá em 2020 de afastamento dessa regra de transição e depois também foi debatido no âmbito do processo que aprovou o ciclo tarifário as tarifas do ciclo tarifário 2021-2022 no fruto dos debates que aconteceram à época entendeu-se necessário abrir essa consulta pública e o fundamento principal aqui é que realmente a regra de transição ela acaba por violar uma premissa do edital qual seja a premissa de estabilização pelo exato período decenal período de 10 anos a resolução normativa ela acaba estendendo a tarifa que foi homologada naquele momento por mais dois ciclos tarifários com pesos diferentes e depois das contribuições realizadas na CP67 a área técnica emitiu sua posição reiterando a posição inicial de que caberia sim a aplicação indistinta para todos os agentes ou em assim não sendo em prevalecendo o entendimento jurídico afastar o período de transição de modo geral e também foi emitido já ao final depois a pedido da relatoria o parecer jurídico 108 de 2022 aprovado pelo despacho 276 que reforça essa garantia de talícia de estabilização por 10 anos ou seja o parecer ele vai nessa direção de que a transição ela não se aplica quando a tuche vigente ela é superior a uma tuche nova dado que nesse caso o período de transição ele não cumpre a finalidade dele o período de transição de fato ele é feito a filosofia dele é para você suavizar uma situação quando você sai de uma situação mais benéfica para uma situação mais onerosa hoje eu estou toda atrapalhada aqui pronto desculpa se você puder me ajudar e passar a próxima eu agradeço bom então assim para ficar claro essa dicotomia e esse desrespeito ao a premissa do leilão a gente traz aqui a resolução normativa 559 de 2013 que criou o período de transição então o que que ela faz ela pega a chamada tuche vigente que já está encerrada no décimo ano e para o décimo primeiro ano ela aplica exatamente aquela tarifa homologada no leilão com o peso de dois terços e depois com o peso de um terço ora o edital ele tinha uma cláusula expressa que essas tarifas elas seriam aplicadas por exatos dez anos a resolução homologatória que fez parte do edital que é anexa ao edital ela é expressa nesse sentido então o que ela faz na verdade a resolução normativa esse artigo oitavo é pegar aquela tuche homologada que no caso de santo antônio especificamente encerrou ela está encerrada por força do edital desde junho de 21 e ela estende no décimo primeiro e no décimo segundo ano isso no nosso entendimento trazendo aqui a visão jurídica modifica uma regra do leilão e naturalmente ela altera sim a alocação de risco e ela acaba por impactar no equilíbrio da contratação se tem uma coisa que é certa nesse caso é que no décimo primeiro leilão teria um cálculo de uma nova tarifa baseada na premissa legal do sinal locacional independentemente do valor esse cálculo seria feito no décimo primeiro ano se puder passar para a próxima eu agradeço para deixar claríssimo de forma muito cristalina trazendo esse exemplo para o caso específico da usina hidrelétrica de Santo Antônio o que nós podemos verificar no ciclo 2021 foi o último ano de vigência da resolução homologatória 561 de 2007 ela estabeleceu a décima a décima tarifa que seria aplicada aquele ano essa era a premissa do leilão quando você pode olhar a figura a figura do meio nós temos o que a aplicação da resolução normativa 559 estendendo aquela resolução homologatória lá de 2007 com peso de dois terços e no décimo segundo ano com o peso de um terço todavia como disse por força do edital a resolução homologatória 561 tinha apenas dez tarifas seria encerrada em 2020 2021 pode passar para a próxima por favor traduzindo tudo isso aqui resumindo toda essa visão jurídica que foi inclusive colocada também pelo meu colega o edital do leilão vem com os dez anos encerrada a estabilização teríamos o cálculo e a aplicação integral de uma nova tarifa com base na metodologia locacional a transição ela é uma inovação posterior o caso específico de Santo Antônio o edital é de 2007 a inovação ela vem em 2013 esse regime de transição que foi trazido não há óbice nenhum que o regulador estabeleça e aperfeiçoe a sua regulação inclusive introduza regime de transição mas o regime de transição pela teoria isso é base de teoria geral do direito seja em qualquer esfera em qualquer campo econômico contratual previdenciário trabalhista regimes de transição são feitos são adotados quando você tem uma situação mais benéfica e você sai para uma situação mais onerosa se você está numa situação onerosa e você sai para uma situação mais benéfica o regime de transição ele não cumpre o seu papel ele não cumpre o seu propósito e por isso como disse em qualquer esfera do direito nessas situações ele não pode ser adotado e essa discussão ela não é nova aqui dentro da agência foi colocado o exemplo da TUS de G é um precedente de 10 anos atrás em que essa agência aplicou exatamente esse racional por força de tudo isso nós temos aqui sim um comprometimento de uma garantia de edital o que aí descumpre a legislação licitatória isso afeta a segurança jurídica e desconsidera sobretudo senhores diretores um compromisso regulatório de respeito àquela condição naquele momento próxima por favor aqui nós trazemos apenas trechos do que foi colocado na opinião jurídica oficial da Procuradoria Federal que corrobora essa visão que a regra transitória do artigo 8º ela não é uma metodologia você deixar nesse momento de aplicar a TUS locacional isso representa sim uma mudança daquele risco no leilão e não cabe aqui sequer ilações quanto seria a tarifa no 11º ou no 12º ano fato é que pela regra teria uma nova tarifa integralmente aplicada e a regra de transição é esse o papel dela ela aumenta a segurança jurídica ela não visa diminuir a segurança jurídica e o caso da resolução normativa 402 esse precedente da TUS de G ele corrobora tudo isso que nós estamos falando e eu queria aqui até pedir licença para recordar esse caso que o Pedro que me antecedeu falou as estruturantes as usinas estruturantes chegaram a discutir há poucos anos atrás a quebra da TUS e essa agência se posicionou no seguinte sentido foi combinado esse era o combinado você está preso nessa tarifa por 10 anos então o que a gente quer também aqui o que a gente pleiteia é essa coerência regulatória eu estive comprometido por 10 anos com essa tarifa mas lá no edital no 11º ano eu teria direito a um cálculo e uma aplicação de uma nova tarifa e por conta de tudo isso ou seja sendo a filosofia de um mecanismo de transição de uma regra de transição mitigar uma situação mais onerosa o que a gente pede é que ele não seja aplicado quando você tem uma situação em que você está saindo de uma situação mais gravosa para uma situação menos gravosa se puder passar a última já encerrando aqui minha fala a regra de transição do artigo 8º como eu disse ela perpetua a aplicação da TUS homologada para além da vigência que foi prefixada no momento do leilão por conta disso nós entendemos que ela altera aquele balizamento aquele equilíbrio do momento do processo licitatório violando aí todos comprometendo esses princípios jurídicos nós temos que realmente é uma questão de direito não há aqui alocação indevida para qualquer terceiro porque antes de mais nada haveria uma alocação indevida para esses agentes que teriam direito a esse recálculo no 11º ano e por conta disso nós pedimos o afastamento integral do período de transição e aplicação integral da nova tarifa nessas situações em que a regra de transição ela não cumpre o seu papel que é suavizar e quero só apenas registrar apesar de nós estarmos aqui debatendo o caso a consulta pública geral a Santo Antônio especificamente ela tem um processo pendente ainda de deliberação e por óbvio que nós preenchamos aqui o encaminhamento deste caso também seja considerado aplicado no processo que está ainda pendente muito obrigada agradeço a sustentação oral realizada pelo Pedro Henrique pela Jerusa chama a procuradoria muito obrigado diretor Elisa agradeço a Pedro e Jerusa ambos advogados jovens e competentes e se elogiamos a elegância de Márcio e Patrus não podemos deixar de registrar também a elegância de ambos bem doutor Sandoval a procuradoria não está tão acostumada a ver os advogados concordando com nossas teses é mais comum Pedro vir aqui Jerusa vir aqui ambos virem aqui e metralharem os argumentos da procuradoria faz parte do trabalho mas eu queria registrar primeiro que há uma divergência interna na procuradoria eu acho que por lealdade à diretoria eu tenho que registrar isso o parecer que foi feito pelo procurador um parecer muito bem escrito pelo procurador Sídia contra o pleito que está sendo aqui trazido e o meu subprocurador o Eduardo ele não concorda com o encaminhamento que terminou sendo dado pelo coordenador e por mim são razões que estão muito bem fundamentadas lá no parecer mas prevaleceu doutor Sandoval a tese que consta do despacho mencionado e do parecer que foi solicitado pelo senhor no sentido de que a tuste ela deve ser a tuste estabilizada aplica-se por dez anos e não cabe regra de transição em situação de uma tuste estabilizada maior ela descer para o cálculo locacional ser menor porque por regra geral da teoria do direito regra de transição serve apenas para minorar o impacto de substituição de um regime menos gravoso para um regime mais gravoso queria só chamar a atenção e aí eu me refiro especificamente a Pedro eu não concordo Pedro com um único argumento que você traz eu acredito que não cabe falar em equilíbrio econômico-financeiro de PI e aí é uma divergência visceral fundamental eu sei que em diversas ações isso é trazido mas eu falo cuidado com o que pedes que serás atendido se a gente começar a olhar equilíbrio econômico-financeiro de PI a gente está com problema eu acredito sim é uma cláusula econômica essa que foi que foi colocada no edital tem repercussão econômica merece proteção jurídica porém não há que se falar no artigo 37 inciso 21 da constituição são duas coisas bastante distintas mas não muda não muda de modo algum o resultado bem doutor Eduardo muito obrigado também estendo meus agradecimentos a toda a procuradoria que como bem pontuado de forma plural mostrou aí um debate bastante intenso sobre a matéria o que mostra que ela não é trivial também agradeço ao doutor Pedro e também a doutora Jerusa e aqui destacar que exatamente por não ser trivial é que há diversas visões a respeito do tema eu também no conceito até pegando aqui o último ponto da fala da doutora Jerusa o nosso tema de análise limita-se e circunscreve apenas na discussão da oportunidade ou não da melhoria da norma e como todos nós sabemos a norma ela tem efeitos prospectivos jamais retroativos o que eu quero destacar com isso é que há uma discussão de um pleito específico que está na lavra da diretora Elisa e que no momento oportuno vai ser discutido um outro ponto é que quando se ataca de forma bastante reiterada o descumprimento da ANEL de um edital esquece-se também que pós a realização do leilão houve uma consulta pública da qual houve participação ampla e restrita considerando o interesse do tema das empresas seguramente as empresas participaram e tudo e até como técnico da agência eu não consigo entender minha avaliação a capacidade e a possibilidade de se prever uma tarifa acima de 10 anos é praticamente impossível razão pela qual escolheu-se o número 10 anos o número de 10 o horizonte de 10 é porque esse é minimamente conhecido a partir do planejamento decenal que é realizado pelo governo do Brasil por ocasião do Ministério de Minas e Energia então quando a regra foi feita ela foi feita sim para se dar segurança para os agentes e a gente também não pode esquecer que nesta relação nós não podemos olhar isoladamente os agentes de transmissão nós temos que olhar também quem paga a tarifa porque fica uma relação bastante equilibrada fica muito bom para o lado do empreendedor se retirar completamente o seu risco nessa relação então acho que esse é um primeiro ponto também esse é um ponto adicional que eu gostaria de destacar bem feito essas considerações eu coloco que a proposta que trago no presente voto é de determinar o afastamento da regra de transição prevista no artigo oitavo da resolução normativa 559 de 2013 para os geradores cuja turste vigente tenha sido estabelecida nos termos da resolução normativa 267 de 2007 conforme apresentado na fundamentação a seguir quero também destacar e agradecer a equipe da SGT eu estou vendo ali o Denis que rapidamente conseguiu se debruçar sobre o tema e como já dito não é um tema trivial aqui na tabela quadro 1 apresento todas as contribuições que recebemos de alguma forma geral a gente pode verificar aqui diretor por completo e de forma que há pedidos para todos os lados então essa é a riqueza e a grandeza da consulta pública nas contribuições recebidas vários agentes alertaram para a superposição do objeto da consulta pública 67 com a consulta pública 39 que se eu não me engano é de autoria do diretor Elvio que é a que trata da TUST e as tarifas de uso do sistema de distribuição para centrais de geração conectadas em 88 e 138 KV algumas contribuições tais quais as apresentadas pela Beólica AES Brenan Energia Eco Energia EDF e outras empresas sugeriram que a CP 39 fosse priorizada pois seu resultado nortearia a decisão recorrente da CP 67 esses agentes propuseram que a TUST fosse estabilizada durante toda a outorga veja que já um outro pedido diferente as empresas as requerentes pedem que ela fique estabilizada apenas por 10 anos outras empresas já querem que fique durante toda a outorga o que eliminaria as alterações periódicas das tarifas e consequentemente a discussão da regra de transição por sua vez a CHESF sugeriu que o resultado da CP fosse aplicado apenas para a SAESA e que não servisse de baliza para a discussão aplicada no âmbito da 39 CP 39 contribuições relativas a priorização dos assuntos não foram acatados pela SGT tendo em vista que tal decisão por óbvio é restrita à diretoria quanto ao período ao pedido de extensão da tarifa estabilizada por toda outorga a superintendência identificou que essa proposta deve ser analisada no âmbito da consulta pública 39 que tem um escopo muito mais abrangente eu já aqui também já fiz essa homenagem e vou fazê-la novamente ao diretor Elvi e toda a equipe da SGT esse trabalho é um trabalho primoroso espero que ele de fato consiga alcançar todos os objetivos a que se propõe a Brajet propôs que a eventual decisão decorrente da CP67 alterasse também as regras contidas na resolução 349 que estabelece os critérios para o cálculo da TUS de G locacional tal contribuição também não foi acatada pois está fora do escopo desta consulta as demais contribuições podem ser resumidas em quatro diferentes posicionamentos em relação à proposta da SGT primeira a Brace junto a EDP Energias do Brasil que atua em todos os segmentos do setor elétrico concordam com a proposta da SGT qual seja a de aplicação da estabilização da TUS as associações que representam os geradores a Braje e os produtores independentes a PINE somando aqui Furnas Norte Energia e Saeza opinam pela aplicação da regra de transição apendas quando houver benefícios ao gerador a ESBR Giral Energia que está aqui presente sustenta que as centrais geradoras otorgadas até a publicação da nova regra resultante da CP 67 possam usufruir do benefício do afastamento da regra de transição somente se for para o seu benefício para as geradoras otorgadas após a publicação valeria a regra de transição indistintivamente Norte Energia apoia a alternativa de tornar opcional ao gerador a aplicação ou não da regra de transição As contribuições contrárias à aplicação integral da regra de transição buscaram desconstruir com fundamentos majoritariamente jurídicos a avaliação técnica realizada pela SGT Em resumo as contribuições apontaram irregularidades e legalidades no processo que sustentariam a tese de afastamento da regra de transição nos dois primeiros anos da tarifa estabilizada recalculada Alegaram que a resolução 267 de 2007 fixava previamente aos leilões de energia 10 ciclos de TUSTE para aplicação nos 10 primeiros anos de operação comercial por sua vez a resolução normativa 559 de 2013 criou o período de transição na migração para nova TUSTE estabilizada segunda saída como já dito a procuradoria se manifestou e afirmou que a não previsão pelo edital da regra transitória imposta pela resolução 559 cuja TUSTE difere da tarifa locacional estabilizada nos anos posteriores pode representar uma modificação do risco assumido no leilão complementarmente ela justifica que as regras de transição servem para reforçar a segurança jurídica e portanto devem ser aplicadas apenas quando houver mudança para o regime mais gravoso como já dito por outro lado a SGT defende que a regra de transição e a sua aplicação não contém vícios de legalidade ou irregularidade tampouco desrespeitou o edital de licitação além disso está alinhada as melhores práticas de regulação e busca mitigar impactos financeiros decorrentes de eventual variação brusca nas tarifas de transmissão em que pese o fundamento jurídico apresentado pela procuradoria de adoção de regra de transição em apenas uma direção apenas quando houver elevação da tarifa a SGT alerta que esse procedimento afetaria o tratamento isonômico entre os agentes que custeiam a TUST isso porque ao se aplicar a regra nos dois sentidos o mesmo agente que no primeiro momento tem sua tarifa em trajetória descendente pode ser beneficiado posteriormente quando enfrentar elevação da tarifa o mesmo efeito é observado mas em prazo significativamente mais curto quando o bônus proporcionado pela regra de transição a algumas geradoras se somam ao ônus arcado por outras o resultado tende a se anular neutralizando o impacto neste caso ao segmento de consumo vale repisar que o método nodal tem natureza instável característica das metodologias lineares a volatilidade é decorrente dos insumos necessários ao cálculo que estão em constante alteração rede carga e geração assim a tuste calculada para um agente em determinado ano pode diferir bastante da calculada no ano seguinte frize-se ainda que a ANEL sempre perseguiu o equilíbrio entre a geração e a carga no custeio dos encargos do sistema de transmissão a adoção de regra de transição unilateral para benefício apenas dos geradores significa desbalanceamento sem qualquer compensação há que se pontuar que durante o período de estabilização a regra estabelece que o risco da tarifa estabilizada ficar acima ou abaixo da calculada anualmente no ponto de conexão esse sim deve ser assumido pelo segmento de consumo e esse risco senhores diretores está amparado na premissa de que o gerador precificou sua energia considerando a tuste estabilizada livre da volatilidade do sinal locacional no período de estabilização de modo que há relação compensatória diante do exposto a SGT recomendou a regra de transição consoante as melhores práticas de regulação econômica e que deve ser aplicada em ambos os sentidos alternativamente a superintendência recomendou que não seja adotada a regra de transição de transição de forma alguma caso prevaleça o entendimento jurídico da ilegalidade do procedimento transitório para os geradores abarcados pela resolução normativa 267 insisto que a aplicação em apenas uma direção beneficiando um segmento em detrimento do outro feriria a desejada neutralidade e isonomia entre os agentes além de desviar da orientação de equilíbrio nos custeios do uso do sistema de transmissão preconizados pela norma e acompanhado por essa diretoria a SGT calculou o impacto financeiro apontado ao segmento de consumo e ao verificar a tabela senhores diretores percebemos que na primeira linha quando se afasta por completo a regra de transição há um impacto de 525 milhões de reais e quando se afasta apenas para as usinas com redução de TUST de 534 milhões ordem de grandeza então financeiramente não há diferença entre se afastar apenas para um conjunto de usinas ou se afastar para todas entendo que a aplicação em apenas uma direção beneficiando um segmento em detrimento do outro feriria mais uma vez a desejada neutralidade já destacada entretanto é importante considerar a opinião da Procuradoria Federal que vislumbra uma modificação uma possível modificação no risco assumido no leilão mediante a aplicação da regra de transição após os 10 anos nesse contexto o afastamento total da regra de transição parece ser a sua solução mais equilibrada para se manter a isonomia desejada sem suscitar os possíveis riscos não previstos no edital além disso esta decisão não representa necessariamente prejuízo ao segmento consumo pois em momento posterior poderá resultar em benefício quando ocorrer aumento tarifário para os geradores na ocasião do recalco assim é garantido senhores diretores o equilíbrio compensatório preconizado para o rateio dos custos de transmissão no longo prazo entre os segmentos e diante dos riscos assumidos diante do exposto entendo pelo afastamento da regra de transição previsto no artigo 8º da resolução 559 de 2013 para os geradores cuja turste vigente tenha sido estabelecida nos termos da resolução 267 tendo em vista a potencial alteração do risco assumido por esses geradores na ocasião do leilão uma vez que tais procedimentos transitórios não estavam clarificados naquela ocasião em contrapartida mantém-se a isonomia de tratamento entre os segmentos consumo e geração uma vez que nas ocasiões dos recálculos da turste estabilizada será mantida a simetria dos movimentos tarifários independentemente de aumento ou redução ademais como não se trata e aí eu quero frisar e reforçar e repisar de erro material entendo que o afastamento da regra de transição para o grupo de geradores impactados com a outorga concedida sobre a vigência da resolução 267 não deve ser aplicada retroativamente mas nos seguintes termos manter a regra de transição para os geradores que tiveram a turste revisada até o ciclo 21-22 conforme a fração regulamentada pela resolução normativa 559 afastar a regra de transição para os geradores que tiveram a outorga estabelecida sobre a vigência da resolução 267 com esses comandos o resultado financeiro passa a ser o exposto na tabela 2 diante do exposto acima e do que consta dos autos dos processos 48.500 3564 de 21 voto por determinar o afastamento da regra de transição prevista no artigo 8 da resolução 559 para os geradores cuja turste vigente tenha sido estabelecida nos termos da resolução 267 de 2007 primeiro manter a regra de transição para os geradores que tiveram a turste revisada até o ciclo 21 22 conforme a fração regulamentada pela resolução normativa 559 de 2013 e afastar a regra de transição para os geradores que tiveram a outorga estabelecida sob a vigência da resolução normativa 267 de 2007 a partir do ciclo 22 23 este é o voto em discussão bom diretor sandoval eu fiquei só com bom primeiro que eu quero também parabenizar aqui as sustentações orais eu para mim está claríssimo que nós independentemente das considerações jurídicas mas me parece que é muito pertinente que se mantenha aquilo que foi combinado eu acho que a meu ver é esse é o ponto nós combinamos algo temos que manter aquilo que foi combinado lá na época inclusive dos leilões casualmente eu era o presidente da comissão de licitações da época de santo antônio geral dentre outras usinas eu acho que aquilo que foi combinado é o que deve ser preservado mas eu fiquei com uma dúvida na verdade que em relação a dois pontos que um na verdade eu queria um esclarecimento porque provavelmente é uma incompreensão uma compreensão incorreta do que está posto aqui no quadro que está no parágrafo 17 e isso se repete lá no 24 no inciso segundo do do 24 está colocado que aplica a abrage a pina e a pina e a saeza solicitar a aplicação da regra de transição somente quando for benéfica a geradora e aí no 24 repete isso é isso mesmo eu não entendi bem é isso mesmo aqui nós compilamos as principais contribuições esse grupo de empresas aqui e associações elas só entendem que a transição somente deve ser considerada quando for benéfica para a empresa em outras palavras ao fim do período de transição se no fim da transição a TUSC for calculada e resultar numa tarifa muito alta para as empresas as empresas dizem quero a transição ou em sentido oposto ao se calcular a TUSC a TUSC a tarifa baixar bastante querem que seja aplicada a tarifa mais baixa em detrimento da transição então seria o afastamento da transição apenas nas situações em que for benéfico para a empresa não, não mas aí não é o afastamento da transição eu vou me perdoem aqui entrar doutor Elf nesse ponto e eu acho que talvez seja necessário o procurador explicar para a gente o que que o direito e o que que as regras do direito trazem com relação ao que foi definido em todos os nossos tribunais superiores como devem ser criadas as regras de transições e como devem ser aplicadas porque a questão não é que você afastou a regra é que não pode haver regra de transição que seja prejudicial que seja gravosa aquilo que você já tem essa quando a gente faz a leitura a PIN Abragel pediu que somente quando for boa para eles eu diria que a leitura não é essa a leitura é que o postulado do direito diz o seguinte que não pode haver regra de transição em ambiente jurídico regulatório o que quer que seja que tenha o condão de ser mais gravoso do que aquilo que você já tem eu entendi eu até agradeço a sua tentativa de me explicar isso mas a minha dúvida é outra a minha dúvida é a seguinte vamos lá se eu bem entendi então eu estou aqui colocando uma dúvida mesmo se eu bem entendi foi estabelecido uma regra de transição porque ao final do período de estabilização da TUSTE poderia haver um aumento da TUSTE então se criou uma regra de transição para não ter um impacto assim tão tão gravoso e assim tão imediato então se cria uma regra de transição porque estaria prejudicando o gerador agora quando é em benefício do gerador quando é em benefício significa que a TUSTE finalizado o período de estabilização a TUSTE reduziu então nós não aplicaríamos a regra de transição nesse caso então aí eu não entendi o entendimento mesmo uma falta de entendimento mesmo na minha percepção é que se aplicarmos uma regra de transição quando for benéfica para o gerador nós não estamos querendo aqui afastar a regra de transição quando é benéfica ou seja quando a tarifa reduz então por que aplicar a regra de transição quando é benéfica isso que eu não entendi só essa questão de benefício eu só não queria que nós tivéssemos uma visão apenas de um lado de uma face da moeda porque eventual custo da transmissão pago a menor pelo segmento de geração significa do outro lado que o consumidor vai pagar mais então considerando que nesta relação de pagamento da rede ela é custeada por dois segmentos eu só eu sempre eu acho que o que foi falado não sei qual os postulados que nós temos aí jurisprudências do STJ mas nós temos uma característica no segmento de transmissão que a relação ela é condominal significa que se um pagar menos o outro vai pagar mais então quando a gente coloca benefícios e prejuízos elas não podem estar dissociados desta relação que ela é unívoca eu diria até ela é biunívoca porque um paga um deixa de pagar o outro tem que necessariamente pagar então doutor Elvo em linhas gerais o que essa a primeira linha da tabela coloca é eu não quero seguir regra de transição somente quero seguir quando no cálculo da TUSTE a minha TUSTE for maior do que eu deveria pagar na transição na transição então esse é o pedido e o que eu estou entendendo é e aí exatamente por essa relação condominal e que os custos e as custos e receitas se equilibram no médio e no longo prazo retira-se retira-se a regra de transição e aí nesse diapasão tanto o consumidor como o agente findados os 10 anos eles ficam sujeitos ao cálculo da TUSTE através da metodologia de cálculo da tarifa cujo aprimoramento em instância final será trazida por quem consta no seu processo que é o de audiência pública 32 ou 39 eu não me recordo agora a gente tem que deixa eu só fazer uma uma ponderação aqui do sandoval que a gente tem quando a gente pega o fato no meio do caminho para olhar e dizer que é condominal e que o rateio impacta dois lados a gente não deve esquecer que existe uma criação da relação lá atrás e essa criação da relação lá atrás onde houve a origem da relação era a regra conhecida por todos e aí essa regra eu citei aqui lá no leilão a menos 4 quando a gente discutiu TUSTE G aqui eu citei que e até citei o nome do doutor Elf que era conhecido que na época estava lá na presidência da comissão eu citei que nós estabelecemos naquela época eu falo nós anel juntamente com as diretrizes do ministério que para esses empreendimentos especificamente os de Rondônia Giral e Santo Antônio nós estabelecemos uma regra de TUSTE estabilizada para neutralizar isso no BID de tal forma que sim passou a ser cláusula econômica do contrato e todos os agentes setoriais e eu falo de ambos os lados tanto a carga quanto a geração ambos sabiam da regra do jogo por essa razão nós tivemos 87 reais de BID no megawatt naquela época foi isso que resultou o leilão naquele BID veja bem aí a gente tem regras de transição do setor elétrico como a gente tem todos os dias aqui o que a gente está colocando aqui é que existe alguns pontos que eles devem sempre ser preservados o primeiro ponto é cláusula econômica do contrato é cláusula econômica do contrato foi regra do leilão foi regra do leilão foi uma componente para o BID foi uma componente para o BID ok o segundo ponto é a gente tem que preservar isso claro que tem que preservar nós não podemos mudar e nós já afastamos várias aplicações de regulamento aqui deixamos o regulamento seguir o seu fluxo normal para todos os agentes entrantes novos e afastamos por uma questão de segurança jurídica daqueles que já tinham conquistado o direito ou tinham alçado o direito ou em algum leilão ou em alguma outra situação ok feito esse entendimento foi assim que eles entraram no condomínio o segundo entendimento é dizer o seguinte é prática corriqueira inclusive dessa casa não é só dos tribunais não e foi o que eu entendi pela leitura que eu fiz do parecer aqui e que foi o que o procurador colocou não há que se falar em regra de transição que seja gravosa para o agente e essa regra não se aplica só a quem está na condição de afastar a regra por esse postulado não se aplica a todos porque uma hora é um outra hora é outro isso aqui a gente está guardando legalidade no nosso setor a gente está 100% amparando aquilo que nós pregamos de segurança jurídica segurança regulatória e não quer dizer o fato de dizer que vai desbalancear porque um vai pagar menos mas é e sempre foi assim se assim fizermos diferente aí nós vamos estar quebrando uma série de regras e aí sim nós vamos ter um momento que vai ter gente pagando mais do que os demais é isso o que eu coloco é hoje quando a gente diz o seguinte quando eu falo em regra geral eu não estou atendendo A, B ou C eu estou falando o seguinte que as regras de transição da ANEL elas devem seguir o entendimento de que a regra se for gravosa não deve ser aplicada se ela atender o espírito da transição que é não onerosidade da transição perfeito ela se aplica vamos embora eu não estou atendendo a abragel a pinha não eu estou atendendo a regra geral eu só eu concordo no conceito geral mas apenas lembrar que não há nenhum nenhuma jurisprudência da ANEL nesse sentido de transição quando é mais gravoso retira a transição eu não me recordo de nenhum caso mas doutor Sandoval não há quando a gente pega quer que eu diga uma coisa e só um outro quer um casinho clássico qual de minha relatoria assalto Curucaca e Tibagi o que que a regra para a usina do tipo A2 é despachável o que que nós fizemos eu pedi vista do processo o que que esse cologeado por unanimidade afastou a regra porque aquela regra em que pese não estou falando de dinheiro a regra mas esse ponto diretor ela era gravosa para a usina ela ia causar um custo para a usina monstruoso eu concordo mas veja este custo esse custo eventualmente sofrido pela agência pela usina seria sofrido apenas por ela não há uma relação de condomínio aqui veja quando nós tomamos aquela decisão o objeto estava muito bem delimitado era apenas o custo para aquela usina aqui ao tomarmos uma eventual decisão nesse sentido nós estamos sim nós não podemos pensar que o condomínio doutor Sandoval ele tira os direitos dos agentes mas ninguém está tirando direitos vamos pensar o cara pida no leilão veja se nós concluirmos aqui que a resolução 559 é ilegal não ela não é ilegal mas na medida que ela retira direitos ela é ilegal não ela não é ilegal se ela é ilegal nós teríamos que retroagir todos os seus efeitos não ela não é ilegal a questão é ao que ela é aplicável onde ela se aplica doutor Sandoval o direito está para todos mas alguns estão imunes a alguns direitos que estão aí na praça por uma questão própria do nascedor dele é aqui a própria questão da 559 a 559 toda vez aqui olha o exemplo da PCH da divisa olha o que nós fizemos com a 13 360 ou o que nós fizemos com o artigo 19 da 13 360 com relação à prescrição veja que tudo a gente protegeu o direito a gente protegeu ele não pode ser visto em uma só direção diretor não mas não é só em uma direção olha todos os casos que com todo com a devida e máxima vem todos os casos o objetivo e o objeto é muito circunscrito não estou retirando não estou dando direito para um e retirando de outro quer que eu lhe dê um exemplo pois não graço em salto curucaca em tibagi quais os benefícios deles serem despacháveis e não despacháveis é só dele ou é do consumidor quer que eu lhe dê um exemplo na 13 360 quando eu tiro o prazo dele esse prazo é devolvido no final da concessão para quem doutor Sandoval para a união então para a união não é para os consumidores em forma de UBP que volta para a CDE sim mas veja mas tem um detalhe quando é feito há uma previsão legal mas estamos seguindo o que o legislador mas eu estou falando de previsão legal a gente está falando de regra de transição a gente está falando de aplicação de uma segurança jurídica então assim o que eu a única questão que eu digo veja bem eu não estou falando de A B C ou D o que eu postulo aqui é a ideia de que nós temos que ter uma regra geral o que é a regra geral nós temos usinas que bidaram e vários momentos aqui nesse colegiado se eu for procurar quantas vezes a gente afastou a regra em cumprimento da questão do edital do BID dizendo o seguinte ó não pode alterar a regra do BID nós quantas vezes nós julgamos isso aqui então nós temos uma usina usinas que bidaram com uma regra em que nós criamos essa regra por um detalhe muito simples de neutralizar qual é a regra quando a gente criou a regra da neutralização da TUS de estabilizada 10 anos aí o que a gente falou você terá direito a isso e isso não afetará não será algo que desequilibrará o BID entre vários agentes porque você deixou tudo circunscrito a questão da geração por 10 anos por 10 anos aí o que acontece você acha que você pode mudar essa regra no meio do caminho então a resolução 559 é ilegal não ela não é ilegal por essa ótica sim ela foi publicada em 2013 por isso que eu estou lhe falando a gente afasta o leilão foi em 2008 a gente afasta da aplicação de quem tem um direito assegurado eu vou lhe dar outro exemplo a 4482 acabou de alterar na 3 também falhou a memória aqui da lei da geração distribuída acabou de sair o que a gente vai preservar lá 14300 perdão obrigado doutor o que a 14300 traz a 14300 traz em algum momento dizendo a segurança jurídica não quem vai implementar essa casa há que se falar em mudar a regra de quem entrou com usina até final desse ano não há houve uma lei não é isso? sim houve uma lei mas a lei a gente vai regulamentar ela mas já saiu o discurso de vossa excelência doutor Elisa doutor Elvio meu doutor André onde nós andamos nós falamos essa casa preza preza por segurança jurídica quem teve os direitos alcançados até o surgimento de outra obrigação esses serão preservados até o final da sua concessão quantos casos aqui a gente se afasta então por essa ótica passados os 10 anos passados os 10 anos acabou a estabilização e aplica-se a TUSTE perfeito então é exatamente isso que eu estou colocando mas aí é o que eu estou falando não há nenhuma diferença do que o senhor está falando se a gente pega e afasta a regra e condiciona a gente criou o que eu estou dizendo hoje hoje a gente aplica a regra da 559 afasta com o comando geral aquilo que é gravoso a gente deixa a regra como está aquilo que aquilo que é gravoso a gente estabelece a regra aquilo que não é gravoso a gente estabelece e deixa a regra se consumir por condições próprias do próprio regulamento perfeito então entendo que há uma visão diferente da proposta trazida diretora Elisa a minha dúvida aqui é só no seguinte sentido se com as argumentações trazidas pelo diretor Efraim se a retirada do item A do dispositivo sanaria a questão deixa eu só verificar o que é o item A aí a minha dúvida seria essa se isso já não sanaria a questão eu entendo eu entendo diretor Elisa que não sanaria pela seguinte proposta o que eu estou trazendo para o julgamento do colegiado trata-se do aprimoramento da regra veja nós não aprimoramos regra para trás a regra ela tem os seus efeitos prospectivos o que está aqui no item A é exatamente o pedido que está na lavra de vossa excelência que é o pedido da empresa especificamente para que a transição que seria aplicada a partir de 2000 e do ciclo 21-22 fosse retirada o pedido da empresa é exatamente esse e foi frisado pela doutora Gerusa no fim da sua fala então ao concluirmos eu entendo que o diretor Efraim entende que a proposta a ser trazida o meu entendimento é retira-se a transição para todos os agentes a partir da publicação da norma o diretor Efraim estou entendendo ele pode confirmar quando retornar é não o meu entendimento a minha proposta é que a transição só é aplicada quando for benéfica para os agentes é esse doutor Efraim estava citando aqui que conseguido é aprender da fala de vossa excelência é que nós temos dois entendimentos o entendimento trazido pelo relator que é acaba-se a regra de transição daqui em diante doutor Efraim coloca que não a regra de transição deve ser existir apenas quando ela for benéfica para os geradores independente do período independente do ciclo e aí respondendo a diretora Elisa eu entendo que o item A ele tem que permanecer porque há um pleito específico sobre a matéria perfeito eu acho que é justamente por isso que me causou a dúvida pelo fato de existir o pleito específico se esse item A não prejudicaria essa análise foi exatamente a minha dúvida eu acho que aquele pedido me pareceu que não é compatível com o que está posto no dispositivo mas veja que a gente está numa análise de contribuições a gente vai estabelecer uma regra geral nós não estamos analisando o fato concreto eu sugiro eu sugiro eu sugiro e aqui faço faço proposta no seguinte sentido que a gente mantenha a aplicação da 559 com o postulado de que a gente segue o indicativo do parecer jurídico da procuradoria a seguinte situação isso não é invenção da procuradoria isso não é invenção do Efraim isso não é invenção de ninguém isso é apenas algo que mantém segurança jurídica nos nossos contratos mantém segurança regulatória nos nossos regulamentos estava aqui agora conversando com o doutor Luiz Eduardo até rascunhando o nosso seminário que a gente deve pretender de segurança jurídica contra os contratos do setor elétrico brasileiro e não dá para a gente pregar isso em todos os cantos e olharam algo no sentido de que a gente não vai estar cumprindo isso então vejam bem a 559 é uma regra muito bem elaborada e conforme diz o doutor Sandoval com a participação de todos os agentes públicos eu não vejo o problema na 559 eu vejo o problema de não respeitar o direito adquirido e a segurança jurídica dos agentes que já estavam com regras estabelecidas então vejam que não há problema algum nós aprovarmos uma regra geral finalizou a análise das contribuições finalizou o que que a gente tem de o que que eu acho que deve ser o encaminhamento primeiro manter a regra da 559 afastando a aplicação quando a regra de transição trouxer alguma onerosidade exatamente quando aumentar a tuste porque isso causa onerosidade e desequilibra a regra mas a pergunta é aumentar a tuste para quem? mas a questão Sandoval não é essa a questão sempre do setor elétrico é soma zero um sempre todo o direito que a gente julga aqui o setor elétrico é um setor de soma zero não existe dinheiro de nenhum lugar se ele sai daqui ele entra aqui se ele pula de um lado ele vai para o outro eu concordo mas em alguns casos em alguns casos ele é muito difuso neste caso a relação é direta se um pagar deixar de pagar o outro vai pagar na mesma proporção a 482 é isso doutor Sandoval um deixa de pagar e o outro paga mas é difuso não é difuso não a CEMIG está dando 350 milhões e quem é quem é a pessoa que está pagando no lugar dela? a gente identifica todos eu só tiro quem não paga de forma fácil até com o CPF doutor Sandoval mas de novo aqui diretor Efraim você não acha que mantendo o item B que é afastando a regra de transição para os próximos ciclos que é tratar a partir do ciclo seguinte retirando o item A que seria manter essa regra de transição se a gente não considerasse isso e tratar os casos específicos você não acha que atenderia? doutora Elisa eu estava lendo aqui enquanto a senhora estava falando afastar o item A e manter o item B no sentido de afastar a regra de transição para os geradores que tiverem a outorga estabelecida sob a vigência da 267 de 2007 a partir do século 22 e 23 porque o item B ele está claro que fala é daqui para frente e os próximos ciclos e os casos concretos ainda nos casos concretos o que vai acontecer? a gente vai ter que respeitar as regras ainda nos casos concretos eu passo para a doutora Elisa em que pese eu dar a minha concordância doutora Elisa doutora Jerusa é só lembrar que não é um debate não é um debate diretor é só realmente uma contribuição para recordá-los de como foi aberta essa consulta pública a origem da consulta pública o momento de abertura da consulta pública nos debates de colegiado tem isso muito vivo foi colocado expressamente que isso tinha origem nesse pedido formulado pela Santo Antônio eu entendo a colocação do senhor no sentido de que regras são aprimoradas daqui para frente mas no caso como a gente está falando até de uma questão realmente de justiça de direito no sentido de que a regra de transição não faria sentido no caso de ônus e de isonomia já deliberar desde já seja o item A ou seja o mesmo B que isso só se aplica daqui para frente de algum modo ele inviabiliza o julgamento ele prejudica o julgamento desse caso então a despeito do aprimoramento da regra a partir de agora que seja deixada a possibilidade da gente discutir essa questão de direito no caso específico que está ainda com a relatoria da diretora Elisa obrigada bem senhores eu diretor Elisa eu quero também aqui fazer uma observação eu costumo brincar aqui Jerusa Camila Pedro eu costumo brincar aqui procurador Luiz Eduardo eu costumo brincar aqui que eu não sou advogado e aí eu digo assim graças a Deus mas é só uma brincadeira diretor Efraim também mas eu quero eu quero só fazer aqui uma observação para mim está muito claro o seguinte independente de como está no dispositivo para mim é muito claro o seguinte a tarifa estabilizada ela vale por 10 anos ponto no 11º ano aplica-se a tarifa que vier seja maior ou menor aplica-se a tarifa que vier para mim é tão simples quanto isso para mim o dispositivo ele teria que ficar claro que é isso no caso de Santo Antônio acho que no caso de Giral também o que está posto aqui é que a tarifa depois no 11º ano ela aumenta e nós não estamos admitindo isso que ela aumente porque vai prejudicar na realidade ela diminui depois do 10º ano a tarifa diminui ela diminui e o que queremos para preservar o que está no edital para preservar o que está nos contratos é que se mantenha essa tarifa que é a tarifa que foi recalculada e ela diminui já que vem por causa então se a gente aplica a regra de transição eventualmente ela pode até aumentar então esse é um ponto em alguns casos vai aumentar o senhor matou a questão não sendo advogado mas veja bem os pleitos das estruturas os engenheiros normalmente eles matam o senhor não tenta enganar a gente não porque engenheiro só serve para complicar os cálculos deixa eu lhe explicar uma coisa o que aconteceu lá no julgamento quando a Santo Antônio em geral veio aqui pedir para criar um modelo de refinanciamento da TUS o que esse colegiado disse regra é regra você era conhecedor das regras e você entrou no BID já sabendo disso então não aí o que acontece é isso que está acontecendo doutor Elf aí acabou estabilizado aí agora o cara vai respirar porque estava na regra dele opa calma não com a regra de transição a gente aumenta a tua tarifa e é o que o senhor falou não terminou ele tem que seguir a regra que ia baixar então é o seguinte se for gravosa não aplica se for porque não é que a gente vai olhar e selecionar um ou outro e dizer para ti não é uma regra geral seguindo a ideia de que não há possibilidade de aplicação de regra de transição onde crie onerosidade nessa regra para uma das partes então não é transição fazer uma última observação aqui assim de novo o equilíbrio é a palavra que tem que ser colocada aqui se nós considerarmos um postulado de que se aumenta para o gerador reduz se aumentar para o gerador desculpa se a tarifa aumenta para o gerador aplica-se regra de transição se diminui-se para o gerador não se aplica a regra de transição eu fico bastante feliz que essa discussão que nós estamos travando aqui ela é muito clara o que se busca que é o equilíbrio ou se aplica a regra de transição de uma forma geral como está previsto na norma ou retiramos essa regra de transição e assim retiramos a regra de transição e eventualmente como se viu aqui no âmbito das discussões haverá os consumidores também contribuíram a abraça também fez contribuição aqui nós temos que lembrar também que no momento em que um gerador que pagaria uma tarifa maior naquele momento por uma regra de transição o consumidor opa vou pagar menos não não vai ser assim não vai ser o seguinte quando o gerador for pagar mais aplica-se regra de transição quando o gerador for pagar menos não se aplica a regra de transição não está se buscando equilíbrio é que pra mim doutor Denis se posicione ali pra eu fazer uma pergunta pra vossa excelência só pra trazer aqui um ponto eu acho que a gente está trazendo aqui uma discussão circular e que até transcende o objeto do que a gente está tratando porque a gente tem os processos de caso concreto que a gente pode avaliar tudo isso que tem sido falado então eventualmente se a gente conseguir avançar no sentido de avançar a partir do próximo ciclo essa discussão a gente pode deixar para os processos de caso concreto para que não haja prejuízo a eles antes da pergunta para o Tênis que o diretor Efraim quer colocar que para mim o equilíbrio ele foi estabelecido no edital lá nós definimos qual era o equilíbrio e todo quem bidou bidou olhando para isso olhando para aquela regra então agora nós estamos dizendo para ele assim olha você bidou mas a regra ela mudou como para mim é incoerente a gente fazer isso ou a gente respeita o que está no edital respeito o que está no contrato ou não respeitamos o que está no edital que não está no contrato para mim é simples assim doutor Denis só para uma uma duvidazinha que eu acho que elucida um ponto de equito com relação ao equilíbrio em média nesses 10 anos de pagamento inicial de estabilizada esse preço esteve aí vamos pensar hoje ele era maior ou menor que a calculada no caso da de geral e Santo Antônio Santo Antônio sempre esteve maior sempre esteve maior entendeu doutor Sandoval o equilíbrio é que ele pagou a maior mas ela não foi essa regra então a gente está só pedindo a regra a regra é a regra é exatamente a regra como o doutor é justamente isso seguir o edital o edital diz que após os 10 os 10 anos acaba-se a tarifa estabilizada e aí vai para a calculada aí chegamos nós e criamos uma transição onde pega a calculada dele e joga lá em cima para começar a cair de novo é exatamente isso que eu estou colocando acaba-se a transição pois é isso mas em vez de a gente colocar a gente coloca como regra geral a 559 está mantida aplicável a quem deve ser aplicado mantendo o mandamos de dizer está muito bem desenhado vamos entendeu deixa eu ver se eu entendi aqui a gente tem duas propostas ou três propostas diretor Efraim eu não sei se o diretor eu sou do entendimento concorda com a retirada do item A sim eu retiro o item A eu sou do entendimento de que a gente pode isso vai configurar a mesma posição doutora Elisa mas a gente vai estar escrevendo como regra geral e de forma conceitual que é para o fechamento de uma consulta de uma análise de contribuições isso sim aí é o que a senhora colocou quando for analisar os casos concretos se eu digo o seguinte se eu digo que eu aplico a 559 é uma regra válida no entanto eu afasto a aplicabilidade dela para as usinas em que a regra opere em desfavor no ambiente de transição só então isso eu vou naturalmente aqui usando o regimento eu já vou já pedi para a assessoria aqui estabelecer um ambiente de dispositivo de voto mas o conceito é esse que eu acho que daria para a gente avançar o que não muda da colocação só que a gente não fecha em 2007 a gente não fecha nada a gente cria o conceito do fechamento perfeito então a gente tem duas propostas aqui para votação a proposta do diretor Sandoval que é apenas para afastar a regra de transição conforme o item B do dispositivo retirando o item A na realidade a regra de transição ela acabaria acabaria a partir do ciclo 22-23 essa é a proposta exato e a proposta do diretor Efraim para deixar de forma conceitual ele vai trazer o dispositivo de voto e então vou abrir aqui para a votação eu sempre digo aqui que para ele para votar aqui e aí o voto é individual e ele é solitário eu preciso de convicção vou pedir vista desse processo vistas do diretor Elvio próximo item item 5 da pauta processo 48.500.0041.19 barra 2021 traço 80 assunto proposta de abertura de consulta pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para aprimoramento das regras de comercialização em atendimento a resolução normativa número 927 barra 2021 que estabeleceu procedimentos e critérios para apuração e pagamento de restrição de operação por Kostendorf de usinas hélio elétricas diretor relator Efraim Pereira da Cruz hoje doutor Sandoval doutor Lise doutora são só temas bem bem interessantes eu só fico feliz com com a a a diretor o diretor André e a diretora Elisa que tem uma perspectiva de não estar aqui tem uma feliz perspectiva mas vou aqui trazer uma a fala do que é muito próxima do doutor Elvio mas do doutor Serrão doutor Luiz Eduardo que diz que a inteligência do colegiado está na divergência então é algo que a gente exercita muito aqui a gente está ficando inteligente já que nós estamos falando de elegância a divergência é sempre com muita elegância e muito respeito senhores diretores a resolução 927-2001 estabeleceu-se procedimentos e critérios para apuração e pagamento de restrição de operação por constrangimento de usinas eólicas seu artigo sétimo versa que a CCE deverá encaminhar a ANEL no prazo de 60 dias contados da data da sua publicação alteração nas regras de comercialização que contemple o disposto no artigo 1º a 6º da resolução em 21 de maio de 2001 a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica enviou o descritivo de alterações e as propostas dos módulos comprometimento de usinas encargos e consolidação de resultados de regra de comercialização em 9 de agosto de 21 a SRG solicitou a CCE a nova versão da proposta de regra de comercialização em atendimento a 927 que viesse a cumprir plenamente o artigo 4º e os incisos 1 e 2 do capte e parágrafo 2º da referida resolução em resposta de 3 de setembro de 21 em resposta de 3 de setembro de 21 a Câmara atendeu a solicitação da SRG que propôs a retirada do módulo de comprometimento de usinas e o acréscimo de alterações dos módulos da receita de venda de CCAR e contratação de energia de reserva em 28 de setembro de 2021 a CCE questionou o anel sobre o tratamento a ser dado pela Câmara quanto a continuidade ou a interrupção da suspensão de ressarcimentos definidos pelo despacho 2303 de 2019 a partir de 1 do 10 de 21 em 29 de novembro de 21 a Câmara informou que manterá a suspensão do ressarcimento dos estabelecimentos na contratação de energia elétrica no ambiente regulado e na contratação de energia de reserva a partir de 1 do 10 por fim em 4 de maio de 22 a SRG encaminhou proposta de instauração de consulta pública com vistas a acolher subsídios para aprovação de versão de módulo de regra de comercialização em atendimento à resolução normativa 927 de março de 21 é o que temos a relatar temos sustentação procuradoria senhores diretores a procuradoria não tem contribuições a fazer nesse momento senhores diretores peço ao nosso ilustre secretário-geral nós temos uma apresentação do nosso valorosa SRG a pessoa do doutor espero que eu não erre estava constando aqui que é o doutor Rafael aí o doutor Calabria deu uma colinha ali então já já resolveu minha vida aqui regras de comercialização relativas à resolução normativa 927 de 2021 inicialmente vamos passar por alguns conceitos gerais da resolução 927 primeiramente a definição de restrição de operação contida na resolução normativa que consiste na redução de produção de energia em usinas eólicas despachadas centralizadamente ou consideradas na programação originados externamente às instalações das respectivas usinas a resolução normativa também define classificações dos eventos de restrição de operação quais sejam razão de indisponibilidade externa razão de atendimento a requisitos de confiabilidade elétrica e razão energética a referência de geração de energia é elaborada pela ONS a partir da curva de produtividade potência por velocidade de vento a resolução normativa também define apuração e pagamento de encargo de serviço sistema a ser realizado pela CCE no caso de restrições de operação no caso de CCR por disponibilidade o pagamento é efetuado às distribuidoras no caso de contratos de energia de reserva o pagamento é realizado da CONE e nos demais casos o agente gerador os efeitos internos aos contratos serão definidos nas regras de comercialização a infração de encargo de serviço sistema e os efeitos internos aos contratos ocorre somente no caso de indisponibilidade externa cujos eventos superem 78 horas ano e o INES pode atualizar esse valor anualmente a infração de geração é calculada pelo mínimo entre a geração anemométrica que é aquela obtida pela referência de geração de energia pelo INES mediante curva de produtividade potência por velocidade de vento e a energia contratada menos a geração verificada e esse valor então é valorado ao PLD esses conceitos apresentados se aplicam a usinas tanto do ACR quanto do ACL cujos eventos venham a ocorrer ou tenham ocorrido a partir de outubro de 2021 assim passamos a proposta de regras de comercialização em si o primeiro ponto trazido pela CCE se refere ao limite de indisponibilidade de transmissão sem direito a compensação por restrição de operação nesse caso a regra proposta apura a quantidade de horas em que a usina ou conjunto de usinas eólicas permaneceu com restrição de geração por razão de indisponibilidade e a indicação desses valores é dada pelo ONS a segunda proposta trazida pela CCE se refere a determinação de frustração de geração por usina de conjunto inicialmente a formulação da resolução normativa atual é a seguinte a frustração de geração é dada pelo mínimo entre a geração anemométrica e a energia contratada menos a geração verificada ocorre que se essa geração verificada for maior do que o mínimo entre a geração anemométrica e a energia contratada isso vai conduzir a valores negativos de frustração de energia para algumas usinas e em compensação sobredimensionamento da frustração de energia para outras usinas por isso a CCE propôs alteração na resolução normativa 927 então a formulação proposta é a seguinte a frustração de geração seria o mínimo entre a energia contratada menos a geração verificada e a geração frustrada essa formulação soluciona os problemas algébricos acima e mantém o conceito estabelecido na resolução 927 de se limitar o valor da frustração de geração à energia contratada e a referência de geração de energia obtida pelo ONS o próximo item apresentado pelo CCE se refere à determinação da energia contratada ou ECONT quando a garantia física da usina estiver totalmente contratada no ACR o montante de energia vendido nos contratos corresponderá exatamente à garantia física da usina quando a garantia física da usina não estiver totalmente contratada no ACR o montante de energia vendido em contratos corresponderá à soma entre o montante da garantia física comprometida com esses contratos e o montante residual da garantia física não comprometida com esses contratos o que resulta na própria garantia física da usina. Por último, quando a garantia física da usina não estiver contratada no ACR, em nenhuma medida, montante de energia vendida em contratos corresponderá exatamente à garantia física. Nessa linha, a CCE, então, propôs que se adote para o valor de reconte, na maioria dos casos, o valor da própria garantia física da usina. Quanto à sazonalização e modulação da energia contratada, a CCE analisou alguns cenários e propôs o seguinte. Primeiro, que a sazonalização ocorra conforme geração exposte mensal e a modulação ocorra conforme geração considerando a geração frustrada. As vantagens dessa proposta são as seguintes. Sem necessidade de se aguardar o final do período de 12 meses para fixar a sazonalização e desvincular o caráter comercial utilizado no gerenciamento do laço de venda. E como desvantagem, tem-se que o saldo da energia contratada sazonalizado pode ser exaurido antes do encerramento do ano civil. Vale lembrar que essa sazonalização e modulação de energia contratada é válida somente para aplicação da Resolução 927 na apuração da restrição de operação. Ela não seria utilizada na sazonalização e modulação dos contratos para efeitos comerciais. O último item trazido pela CCE como proposta de regra de comercialização se refere às compensações internas aos contratos regulados. Em linha com a instrução processual, a CCE propôs a limitação dos valores de energia não fornecida, de modo que eles não superem os valores mínimos para tornar nulo o montante de ressarcimento previsto nos respectivos contratos. O último ponto abordado na nota técnica da SRG se refere à suspensão dos ressarcimentos definidos pelo despacho 2303 de 2019. Esse despacho determinou que a CCE proceda à suspensão até a decisão final sobre o resultado da audiência pública 34 de 2019 dos ressarcimentos estabelecidos na contratação de energia no meio de regulado e na contratação de energia de reserva referentes ao ano contratual, apurados a partir de agosto de 2019, relativos às usinas eólicas, objeto de pedido de reconhecimento de restrições de operação ao anel. A CCE indicou em carta que tem mantido essa suspensão apesar da publicação da resolução 927. Na nota técnica, a SRG avaliou que a permanência da suspensão traz segurança regulatória ao processo. As segras de comercialização não foram ainda aprovadas e implementadas e os agentes geradores têm expectativa de efetuar somente os pagamentos devidos, mas não aqueles originados por restrições de operação. muito obrigado. senhores diretores esse é um tema extremamente interessante porque já foi objeto de umas três ou quatro reuniões de diretorias bem intensas e acaloradas, doutor. E aqui eu só tenho a fazer agradecimentos à superintendência de regulação da regulação da geração na pessoa do doutor cantarino do doutor calabria e agradecer aí a apresentação do doutor rafael que trouxe aí de forma muito elucidativa algo que já é um anseio já muito antigo, né, né, das eólicas, agora das solares, né, e que essa casa ela agora em ambiente de regulamentação, algo que foi falado aqui na nas reuniões anteriores, né, que é difícil doutor Elf e doutor Elis e doutor Sandoval a gente negar um direito esculpido na lei por ausência de regras e regras essas que nós deveríamos estar elaborando. Então, e é com motivo de felicidade que a gente está abrindo aqui a a consulta pública no prazo de 45 dias justamente para resolver algo que vai ser doutor Elvio ontem falou uma uma palavra na na nossa reunião de gestão que abre caminhos, né, essa daqui vai abrir o caminho aí para regulamentar os outros segmentos de geração conforme a solicitação também pessoal da das solares. Então, senhores diretores, feitos os agradecimentos, né, e agradeço também em especial toda a minha assessoria, né, na pessoa do doutor Reinaldo que acabou conduzindo esse processo juntamente com a SRG e passo aqui ao dispositivo de voto. Diante do exposto e considerando o que consta no processo número 48.514119-2021 traço 80 voto pela instauração de consulta pública pelo prazo de 45 dias com vistas a acolher subsídios para o aprimoramento das regras de comercialização em atendimento à resolução normativa 927-22 de março de 2021, que estabeleceu procedimentos e critérios para apuração e pagamento de restrição por operação por constrangimento de usinas hélioelétricas conforme minutos de resoluções anexas. É o voto, senhores diretores. Tem discussão? Em votação? Eu acompanho o voto do relator. Eu também acompanho a proposta de voto do relator. Eu também acompanho o voto do relator e proclamo que, por unanimidade, a diretoria colegiada decidiu instaurar consulta pública pelo prazo de 45 dias com vistas a acolher subsídios para o aprimoramento das regras de comercialização em atendimento à resolução normativa 927-2021, que estabeleceu procedimentos e critérios para apuração e pagamento de restrição de operação por constrangimento de usinas hélioelétricas. Próximo item. Item 6 da pauta. Processo 48.500.0013.49 barra 2018, traço 91. Assunto. Recurso administrativo interposto. Pela Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. N.O.S.A. Em face ao auto de infração número 1008-2018, lavrado pela Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade, S.F.E., que aplicou penalidades de advertência e multa após fiscalização dos procedimentos adotados na coleta, armazenamento e tratamento às manifestações dos consumidores por meio dos canais de acesso, em especial, suas centrais de teleatendimento, CTA e de ouvidoria, CTO. Diretora relatora, Elisa Basso Silva. De acordo com o relatório de fiscalização RF-1030 de 2018, parte integrante do termo de notificação 1012 de 2018, durante dois períodos distintos, de 19 a 23 de fevereiro de 2018, de 21 a 25 de maio de 2018, foi deflagrada a fiscalização com o objetivo de verificar procedimentos adotados pela Enel São Paulo na coleta, armazenamento e tratamento às manifestações dos consumidores por meio dos canais de acesso, em especial, em suas centrais de teleatendimento e ouvidoria, conforme estabelecido na Resolução 414 de 2010, 470 de 2011, consolidadas na Resolução 1000 de 2021. A SFE realizou fiscalização em conjunto com a Agência Reguladora de Saneamento e Energia de São Paulo e dessa ação fiscalizatória resultou o registro de 19 constatações, 13 não conformidades e duas determinações. A Enel São Paulo, por meio da Carta 43 de 2018, apresentou manifestação acerca do citado termo de notificação. Em razão da confirmação de não conformidades, a SFE decidiu pela lavratura do Auto de Infração 1008 de 2018 com aplicação de penalidade de advertência e multa no valor de R$ 38.526.686,51, correspondente ao percentual de 0,21% aplicado sobre o faturamento da concessionária entre os meses de outubro de 2017 a setembro de 2018, deduzidos o ICMS e o ISS. A Enel, então, interpôs recurso administrativo por meio da Carta 110 de 2018 em sede de juízo de reconsideração, conforme detalhado na análise de pedido de reconsideração do AI 1008 de 2019, a SFE decidiu por alterar o valor da multa para R$ 16.214.457,76 nos termos do despacho 2.887 de 2019. Na 42ª sessão de sorteio público ordinário de 2019, o processo foi distribuído por meio do parecer 107 de 2020, complementado por meio do despacho 192 de 2020, aprovado e encaminhado por meio do despacho 193, a Procuradoria Federal exarou sua manifestação. Em reunião realizada em 16 de setembro de 2020, a Enel São Paulo solicitou revisão de tipificação e abrangência das não conformidades NC4 e NC12 e da gravidade NC4. Por intermédio do Memorando 436 de 2020, a SFE ratificou seu posicionamento, inclusive quanto ao enquadramento da não conformidade NC12. A PF se manifestou novamente quanto ao caso nos termos do parecer 371, ratificando o entendimento da SFE. É o relatório. Procuradoria. Senhora Diretora-Geral Substituta, como já adiantado no relatório, a Procuradoria se manifestou por meio de dois pareceres, sendo o último o de número 371 de dezembro de 2020. E a Procuradoria entende que a NC12 deve ser reenquadrada para o inciso 4º do artigo 4º da resolução nº 63. Bem, solicitei uma apresentação técnica que será realizada pelo Thompson para trazer aqui as considerações da área técnica. Senhoras e senhores, bom dia. Agradeço à senhora diretora Elisa o convite para a SFE realizar esta apresentação técnica, a qual versará sobre o processo de fiscalização na Enio São Paulo a respeito dos procedimentos adotados nas centrais de teleatendimento e de ouvidoria. Então, teremos basicamente três tópicos. Primeiro, uma contextualização sobre a fiscalização. Posteriormente, irei abordar as não conformidades apuradas e mantidas após o juízo de reconsideração. E, ao fim, uma abordagem a respeito das dosimetrias empregadas nas multas. Então, a fiscalização foi realizada em duas etapas. Primeiro, no período de 19 a 23 de fevereiro de 2018 e, depois, de 21 a 25 de maio de 2018. Foi uma fiscalização feita em conjunto pela Agência Estadual de São Paulo, a SESP, com a equipe da SFE, a qual foi composta pelos senhores Gustavo Neri, Maxwell Marx, Ademilton Barnabé e Renato Brandini. O objetivo, então, foi verificar a adequação dos procedimentos adotados na coleta, armazenamento e tratamento das manifestações dos consumidores realizadas nos canais de acesso, que são as centrais de teleatendimento, CTA e de ouvidoria, CTO. Então, em um primeiro momento, houve a aplicação da penalidade para nove não conformidades. Foram três advertências e seis multas. E aí, o alto de infração emitido em novembro de 2018 aplicou essa penalidade aproximadamente 38 milhões, ou 0,21% do faturamento da distribuidora. E aí, em sede de juízo de reconsideração, a SFE alterou a decisão anterior. Em outubro de 2019, a penalidade foi reduzida para 16 milhões, aproximadamente, e 0,09% do faturamento, em razão do cancelamento de duas não conformidades, da redução da abrangência da não conformidade 5 e a modificação do enquadramento da não conformidade 12. Aqui a ideia é nós tratarmos as questões associadas à nossa última decisão, na superintendência. Então, vou mostrar os três casos de advertência. A N7 foi por falta de comunicação aos consumidores para os casos de indeferimento de reclamação. A N8 foi devido ao fato da distribuidora não respeitar o tempo máximo entre o recebimento da chamada e o anúncio da opção de espera para atendimento humano. E a N9, que foi a última advertência, foi a inobservância do tempo máximo de 60 segundos para transferência da ligação para atendimento humano em estado de fila. E aqui nós entramos nas não conformidades para as quais houve aplicação de multa. A primeira foi a N4, e aqui ela refere-se ao fato de que a distribuidora não registrava reclamações dos consumidores quando se referiam à variação de consumo inferior a 30% ou faturamento por média. E aí nós caracterizamos uma falha de procedimento, nesse caso. Ela foi evidenciada com base em entrevistas com os atendentes, bem como em procedimentos internos da concessionária. No que eu cito, esse procedimento, análise de fatura e essas duas circulares da ENU São Paulo. E eu trouxe aqui um extrato do relatório de fiscalização, desse procedimento, análise de fatura, que mostra claramente que havia a orientação aos atendentes de que se a reclamação do consumidor fosse inferior a 30%, de variação de consumo inferior a 30%, isso seria impeditivo para a sequência nas próximas etapas do cadastro da reclamação. Ou seja, a não conformidade ficou bem caracterizada. Aqui, a não conformidade 5 refere-se ao cadastramento incorreto dos atendimentos realizados na central de teleentendimento. e aqui nós identificamos 8 atendimentos com classificação incorreta na amostra de 400 avaliados, ou seja, 2% de abrangência. A N6 foi a avaliação incorreta da procedência, ou seja, se as reclamações eram procedentes ou não. E aí foram identificadas 5 protocolos com avaliação incorreta na amostra de 397, que deu essa abrangência de 1,27%. E, por fim, a N12 refere-se ao fato de que a N São Paulo exigia a comprovação de pagamento ao consumidor no ato da solicitação do serviço de religação, quando o consumidor teria o direito de apresentar essa comprovação no momento da execução do serviço. Então, essa foi a não conformidade 12. Aqui eu mostro um apanhado com as quatro penalidades. a gente verifica que a mais elevada foi a não conformidade 4. Nós colocamos 50% na gravidade, 10% no dano, 5% na vantagem e a abrangência de 25%. Ela foi até reduzida de 100% para 25% por questões de razoabilidade. E aí gerou essa penalidade de aproximadamente 15 milhões. Aí, na sequência, a não conformidade 5 e 6, elas seguem como as duas posteriores. o valor delas em grande medida foi abrandado em decorrência da pequena abrangência das falhas identificadas. Uma foi 2%, a outra 1,27. E, por fim, a N12 teve o valor, foi a menor delas, mas justamente porque foi enquadrada no grupo 1 da M3, que ela é 100 vezes menor do que as demais, que foram no grupo 3. Então, fazendo aí um resumo geral, esse já é o último slide, foram 3 penalidades de advertência, 4 de multa, no valor total de 16 milhões, ou 0,09% do faturamento. Então, a gente destaca que todos os parâmetros da dosimetria foram motivados e calculados para cada caso concreto. E aí, com efeito, a não conformidade 4, foi aquela associada ao impedimento dos registros de reclamações, foi a mais significativa, aí ela teve 93% do valor da penalidade total. Então, eu agradeço a oportunidade novamente. Obrigada, Thompson, pela apresentação. Considerando que o Thompson passou por todos os pontos, e aqui a gente está, o voto acompanha integralmente a proposição feita pela área técnica e pela procuradoria, peço licença para ir direto ao dispositivo de voto. Bem, diante do exposto, considerando o que consta o processo 48.500.003.49.2018, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela INEU São Paulo para, no mérito, dar-lhe parcial provimento, mantendo na íntegra o disposto no despacho 2.887.2019, o que resultou na aplicação do valor total da multa de R$ 16.214.457,76. Em discussão? Em votação? Eu acompanho o voto da relatora. Eu também acompanho a proposta de voto da iminente relatora da matéria. Bem, sendo assim, proclamo que a diretoria, colegiada por unanimidade dos votantes, decidiu conhecer do recurso administrativo interposto pela Eletropaulo Metropolitano Eletricidade de São Paulo INEU São Paulo para, no mérito, dar-lhe parcial provimento, mantendo na íntegra o disposto no despacho 2.887.2019, emitido pela SFE, o que resultou na aplicação do valor total da multa de R$ 16.214.457,76. Próximo item. Item 7 da pauta. Processo 48.500.0035.32, barra 2018, traço 21. Assunto. Recurso administrativo interposto por Furnas Centrais Elétricas S.A. em face ao auto de infração número 11 de 2019, lavrado pela Superintendência de Fiscalização do Serviço de Eletricidade, SFE, que aplicou penalidade de multa após fiscalização da prestação de serviço na subestação barro alto, quanto às condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, modernidade das técnicas, dos equipamentos e da instalação e da sua conservação. Diretora relatora, Elisa Basso Silva, informa que há um pedido de sustentação oral para este item. No período de 3 a 6 de setembro de 2018, a SFE realizou a ação fiscalizadora com o objetivo de verificar se a prestação de serviço da subestação barro alto de Furnas satisfaz as condições de irregularidade, continuidade, eficiência e segurança, modernidade das técnicas, dos equipamentos e das instalações e de sua conservação, conforme estabelecido na Lei 8987 de 1995, nas normas e regulamentos pertinentes e no primeiro termo aditivo ao contrato de concessão 62 de 2012. Como consequência das ações de fiscalização, foram registradas quatro constatações, duas não conformidades e quatro recomendações constantes do relatório de fiscalização 1047, parte integrante do termo de notificação 1035 de 2018. Após analisar a manifestação de Furnas ao termo de notificação, a SFE lavrou o alto de infração número 11 de 2019 em que registrou as não conformidades N1 e N2 e aplicou penalidade de multa no valor de R$ 12.506.737,79. Por meio da Carta 9 de 2019, Furnas interpôs recurso administrativo do alto de infração número 11, requerendo a revogação da multa e subsidiariamente a redução da penalidade imposta. Em sede de juízo de reconsideração, em 23 de outubro de 2019, a SFE analisou os argumentos apresentados e resolveu manter o valor total da multa. Na sessão de sorteio público ordinário número 42 de 2019, realizada em 25 de outubro de 2019, o processo foi distribuído à minha relatoria. Em 16 de dezembro de 2019, minha assessoria realizou reunião com a requerente ocasião em que apresentou suas razões recursais. Em 2 de janeiro de 2020, Furnas apresentou memoriais para julgamento e reiterou os termos de recurso interposto, requerendo mais uma vez a revogação de multa imposta e extinção do presente processo administrativo punitivo. Em resposta à solicitação da assessoria por meio do memorando 50 de 2021, a SFE apresentou manifestação sobre o documento apresentado pela requerente. Por sua vez, após a consulta da assessoria mediante parecer número 10, a Procuradoria Federal opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso administrativo. É o relatório. Temos sustentação oral pela representante de Furnas, a senhora Fabiana Toledo Sermarini. Bom dia a todos por nos agradecer a oportunidade de apresentar suas manifestações sobre o processo Intel. A gente aqui vai falar do alto de infração 11 de 2009, que foi lavrado pela SFE. Em setembro de 2018, no período de 3 a 6 de setembro, aconteceu a fiscalização que teve por objetivo verificar a prestação de serviço na subestação de Barro Alto. Em abril de 2019, mesmo após as manifestações apresentadas por Furnas, a NEL lavrou o alto de infração em 24 de abril de 2019. Em maio de 2019, Furnas, então, apresentou o recurso administrativo tempestivamente e foi, então, sorteada a diretora Elisa. Esse alto de infração, ele contém duas multas, a primeira delas da ordem é de 12 milhões de reais e ela trata, se refere à não conformidade 1, devido ao suposto descumprimento do plano de melhorias e providências, devido aos desligamentos forçados do compensador estático da subestação de Barro Alto e também sobre a não conformidade 2, que se refere ao suposto descumprimento do contrato de concessão por conta de anomalias encontradas na manutenção, de lancimento da manutenção na subestação. Totalizando, então, uma multa de 12 milhões e meio. A gente chama atenção que essa trata-se de uma penalidade totalmente desarrasoada, que é 15 vezes maior do que o valor da RAP-OM recebida por Furnas para essa função de transmissão. A gente vai focar aqui a nossa manifestação na não conformidade 1, que gerou a multa de 12 milhões. Então, foram pactuados planos de melhoria e providência para adequação aos padrões e métodos operativos do compensador estático de Barro Alto. É importante frisar que aqui a gente está tratando os primeiros planos de melhoria que foram pactuados com uma concessitária transmissora já sobre os preceitos da regulação responsiva e de lá para cá a gente muito se evoluiu nesse sentido. Foram pactuados então cinco ações ainda que a própria SFR reconhecesse expressamente que esses equipamentos já se encontravam em final de vida útil e que seria muito difícil estimar uma redução do número de ligamentos a partir dessas ações. A gente já sabia nesse momento que o que de fato resolveria esse problema seria uma modernização e até mesmo uma substituição como ficou comprovado a seguir. Então se esperava uma redução de 20% do número de falhas uma meta de cinco de ligamentos uma redução de 20% em relação aos ligamentos que foram observados no período de agosto de 14 julho de 2015 e eles foram medidos 12 meses após as ações a implantação das ações três e quatro desse plano. esperava-se uma redução também de 60% dos ligamentos forçados após a efetiva modernização do compensador de tático que seria atingido no longo prazo no período de 36 meses após efetivar a ação cinco do plano. Das cinco ações acordadas as ações um, três e quatro elas foram concluídas no prazo pactuado e ficaram então pendentes as ações dois e cinco e a gente vai contar por que isso aconteceu. Só para a gente entender no ciclo 14 e 15 foram verificados seis desligamentos desse compensador estático então foram pactuadas uma meta de cinco desligamentos com redução de 20% e no ciclo 16 e 17 foram medidos treze desligamentos o que já era esperado se tratando de um equipamento em final de vida útil a gente já sabia da dificuldade que se teria para mensurar e até mesmo para efetivar essa redução. Bom Furnas aqui a gente vai botar um cronograma fático para que a gente possa compreender exatamente por que que não foram executadas as ações dois e cinco então Furnas protocolou em oito de setembro de 16 um plano de melhoria de providências na ANEL e em 22 de setembro de 16 a ANEL então aprovou esse plano com a emissão da nota técnica 161 acontece que em 23 de agosto e paralelamente em 23 de agosto paralelamente às tratativas do plano Furnas recebeu um ofício da EPE questionando sobre a viabilidade do aumento da faixa de controle dos reativos desses compensadores estáticos na substração de Barro Alto então já em 30 de setembro quando já deveriam ter finalizados todas as ações do plano Furnas então recebe uma solicitação de documentação comprobatória por parte da SFE para a gente comprovar a realização dessas ações dentro dos prazos pactuados e aí no dia 18 de outubro respondendo então esse ofício o Furnas informa as razões pelas quais ela não realizou as ações 2 e 5 ação 5 ação 2 era uma visita técnica ação 5 era inserir inserção da modernização desses compensadores estáticos no SG PMR o que pareceu completamente sem sentido a partir do momento que você tem uma sinalização do órgão planejador da EPE dizendo demonstrando a intenção de fazer substituição desse equipamento dessa forma Furnas então em novembro de 16 responde a EPE por meio de correspondência que não havia espaço físico para o aumento da capacidade desse compensador estático e aí em 16 de fevereiro de 2017 então a EPE publica os estudos para a licitação da expansão da transmissão análise técnica e econômica das alternativas o relatório R1 então e aí em 23 de março de 2017 Furnas envia para a NEO uma correspondência envia a SFE novamente versando sobre o tema pedindo esclarecimentos de como proceder com relação ao cumprimento do plano então aqui a gente configura a intenção de repactuar o plano hoje é uma ação quando a NEO entende se tratar de diligência do agente que fez o plano que pactou o plano então Furnas teve essa ação em 24 de março de 2017 Furnas então recebe um ofício do MMA solicitando informações para subsidiar a NEO na inauguração do edital de leilão relativo aos empreendimentos de transmissão iguais no Goiás onde estaria no escopo desse edital estava no escopo desse edital esse equipamento então assim deixando claro configurando o que Furnas já esperava e por isso não tinha cumprido a inserção nessa GPMR em 22 de setembro de 2017 o ofício da SFE encaminha o relatório de monitoramento do plano e nenhuma das comunicações que Furnas tinha feito a NEO enviado para a NEO foram consideradas nesse relatório então Furnas responde esse ofício em 11 de outubro reitera as informações encaminhadas anteriormente reitera a questão do não cumprimento das ações 2 e 5 em 28 de junho de 2018 acontece a sessão pública do leilão e a fiscalização nas instalações de bairro alto que acontecem em setembro de 2018 o que ocorre é que com a definição do MME pela substituição do compensador estático na substituição de bairro alto não faria o menor sentido o que culminou com o leilão desse equipamento e uma assinatura de contrato de concessão com o outro concessionário essas ações que estavam previstas no plano elas se tornariam totalmente novas para o sistema indeligado ainda que a modernização tivesse realmente ocorrido os efeitos só poderiam ser medidos 36 meses após a inclusão da modernização nessa GPMR e essa data ela seria muito próxima da data estabelecida pela PE para a entrada do novo compensador estático não há que se falar então que Furnas não enviou esforços na busca da melhoria do desempenho do compensador estático de bairro alto que colocou em risco a operação segura desse equipamento o consumidor anglo-américa que fica eletricamente próximo a Furnas possui dois compensadores estáticos que tem uma influência sistêmica na região muito superior ao de barro alto então o de barro alto passou a ter pouca influência no controle de tensão na área tornando-se pouco relevante Furnas vem executando ações para manter o serviço prestado pelo compensador estático considerando que já se encontra em final de vida útil a sinalização da EPE da substituição do compensador tornou temerária a realização das ações 2 e 5 do plano essas ações eram direcionadas para modernização nesse caso que se a gente cumprisse o plano esse plano isso imputaria custos necessários aos usuários do sistema incluindo a indisponibilidade por um longo período sem ao menos trazer qualquer resultado positivo no médio e no longo prazo cabe ainda enfatizar que as ações 1, 3 e 4 do plano da substituição barro alto que tinham na verdade essas ações é que tinham o objetivo de conferir confiabilidade do compensador elas foram realizadas no prazo acordado sob a ótica da regulação responsiva a realização dessas ações do plano demonstra a intenção do FUNAS em tomar a medida correta independente da modernização ou da substituição o FUNAS sempre foi dirigente na realização das ações cabidas para o aumento da confiabilidade do compensador estático ainda que a gente não tenha conseguido atingir os resultados esperados com as ações do plano não se pode dizer que faltou esforço em manter a confiabilidade disponibilidade do equipamento que tem altos índices de disponibilidade então aqui agora a gente fala um pouco da dosimetria a dosimetria da abrangência que foi imputada ela foi da ordem de 33.3 o critério que foi adotado ele sugere que todo o universo da transmissão de FUNAS restringe-se aos três planos pactuados para os compensadores estáticos da substituição de bandeirantes barro alto e campos quer dizer não parece fazer sentido que uma empresa que responde pela prestação de serviço adequado de um número infinito infinitamente maior de equipamentos ela ficou restrita ou seja como se ela tivesse apenas três equipamentos então um terço dele não atendeu as expectativas da prestação adequada de serviço então quando você aplica uma abrangência ao número de planos existentes você leva à conclusão quanto maior o número de planos pactuados menor o impacto do descumprimento de cada um deles ou seja se você tem uma empresa que é totalmente correta e tem apenas um plano se ela descumpre esse plano se ela não atinge o resultado esperado ela vai ter uma abrangência de 100% ou seja não faz sentido isso realmente é uma coisa que a gente entende que precisa ser revista a gravidade imputada para essa não conformidade foi de 25% ela considerou que Furnas não cumpriu a sua obrigação seja dentro da pirâmide da regulação responsiva Furnas foi o agente que não se mexeu e a gente entende que considerando esses mesmos pressupostos da fiscalização estratégica da regulação responsiva a gente consegue ver que Furnas não se comportou como um agente que não quer ou que está decidido a não cooperar isso mostrou disposto a atuar em comunidade regulatória Furnas ratificou seu compromisso com a qualidade e a prestação de serviços inclusive quando houve a fiscalização em setembro de 2018 a Furnas apresentou as iniciativas que estavam sendo implementadas para manter o serviço adequado até que o novo compensador estático entre em operação comercial em 21 de setembro de 2022 então diante do exposto Furnas requer a revogação da bruta imposta o que minimamente seja imputada uma gravidade menor que 25% para essa não conformidade E1 a gente agradece agradeço imensamente a oportunidade obrigado Agradeço a sustentação oral realizada pela Fabiana representante da empresa passo para a procuradoria Obrigado diretora Elisa agradeço a minha Fabiana pela sustentação oral a procuradoria analisou o caso doutor Elvio a pedido da relatora e se manifestou pela manutenção do autoinfração Solicitei uma apresentação técnica que será realizada pelo Humberto da SFE para passar por todos os pontos e esclarecer as questões trazidas também pela Fabiana em sua sustentação oral Boa tarde Inicialmente gostaria de cumprimentar os diretores aqui presentes os colegas também e aqueles que nos acompanham pelos canais da ANEL conforme solicitado pela diretora Elisa vamos falar aqui de uma fiscalização realizada em Furnas a respeito do descumprimento de plano de melhorias e providências e a verificação dos procedimentos de operação e manutenção da subestação barro alto aqui temos os tópicos que iremos perpassar durante essa apresentação falaremos sobre a fiscalização as não conformidades apuradas e as multas aplicadas bem a fiscalização foi realizada no período de 3 a 6 de setembro de 2018 realizado pelos servidores Roterdan Siqueira e Euvaldo Lessa e essa fiscalização teve o objetivo de verificar as responsabilidades de Furnas em função do elevado número de desligamentos forçados com o prestador estático da subestação barro alto bem como avaliar a qualidade do serviço e prestação e manutenção do serviço e de operação e manutenção prestada pela transmissora nessa instalação e aí foi aplicar houve aplicação de penalidades para duas não conformidades bem a NC1 se refere ao não cumprimento dos resultados esperados e a não execução de ações do plano de melhorias e providências pactuadas com a ANEL para adequação aos padrões e métodos operativos do compensador estático da subestação barro alto relativamente aos ligamentos forçados ocorridos no período de 1º de outubro de 2016 a 30 de setembro de 2017 já a não conformidade N2 refere-se às anomalias encontradas referentes à gestão da manutenção dos ativos da subestação barro alto aqui senhores apresentamos uma linha do tempo para mostrar o desempenho desse equipamento podemos verificar que de junho de 2013 a maio de 2014 ocorreram sete desligamentos forçados desse equipamento isso por si só infringiu a resolução normativa 270 de 2007 que traça o padrão de qualidade dos equipamentos do setor elétrico nessa resolução está estabelecido que o padrão máximo de frequência para este equipamento é de três desligamentos ao ano numa janela de 12 meses em função disso em 2014 a ICF emitiu o TN 209 de 2014 relacionado a qualidade de serviço entre outros equipamentos o compensador estático foi alvo dessa fiscalização e redundou numa multa de 2 milhões e meio bem em agosto de 2014 a julho de 2015 foram verificados seis desligamentos nesse equipamento o que já mereceria uma nova fiscalização dos mesmos moldes da realizada anteriormente contudo nesse momento a ICF estava trabalhando uma nova forma de fiscalização a fiscalização responsiva e aí foi dada a Furnas a oportunidade de melhorar o desempenho desse equipamento em 2016 foi celebrado com Furnas o plano de melhorias e providências e foi estabelecido uma meta de cinco desligamentos forçados para esse equipamento contudo foi verificado num período de medição outubro de 2016 a setembro de 2017 12 desligamentos forçados então se esperava Furnas melhorar seu desempenho e seu equipamento só que a gente pôde perceber que ela piorou e muito de cinco desligamentos como meta passou para 12 desligamentos forçados em função disso de ter dado a chance de a Furnas ter melhorado seu desempenho foi realizada uma fiscalização em 2018 foi o TN 2035 de 2018 relacionada a qualidade de serviço e foi aproveitado o momento também e verificado a questão dos procedimentos de operação e manutenção e redundou numa multa de 12 milhões e meio pouco mais de 12 milhões e meio bem aqui a gente apresenta a resolução normativa 270 de 2007 que mostra o padrão de frequência e outros desligamentos por ano e a direita a gente apresenta aqui também a frequência acumulada desse compensador estático do subestação barro alto podemos ver que ainda esse equipamento está muito aquém do padrão de qualidade então em 2017 foram 10 desligamentos 2018 7 2019 estava ok não ultrapassou o padrão de frequência em 2020 11 desligamentos forçados isso demonstra que esse equipamento que recebe receita o operador nacional conta com ele para a operação não está prestando o serviço adequado e agora falamos aqui um pouco da não conformidade NC2 relacionada à gestão da manutenção foram verificados atrasos das manutenções preventivas realizadas em equipamentos linhas de transmissão relé de proteção sistemas auxiliares e telecomunicações foi verificado tempo excessivo para a solução de notas corretivas foi verificado também inconsistência nos registros de notas de manutenção preventivas e corretivas assim como nas ordens de inspeção de campo por fim foram verificados atrasos nas coletas e análise de óleo isolante dos transformadores os ensaios físico-químico e de cromatografia bem aqui apresentamos a dosimetria do alto de inflação 11 de 2019 em relação a não conformidade 1 foi dada uma gravidade de 50% não foi verificado os danos nem vantagens oferidas uma abrangência de 33,3% não foi verificado o fator de reincidência o que deu uma multa de 0,11 um pouco maior de 0,11% já a não conformidade N2 uma gravidade foi verificada uma gravidade de 10% sem danos também a vantagem das oferidas e uma abrangência de 2% para esse caso foi verificado o fator de reincidência o que elevou a multa em 50% no final essa multa redundou em uma porcentagem de 0,045 totalizando um pouco mais de 0,12% do faturamento da transmissora porque essa resolução vigente à época era a resolução 63-2004 então o faturamento da transmissora que era a partir do faturamento que era calculada a multa e aqui para terminar apresentamos só para deixar claro a diferença entre os percentuais das multas então do total da multa 96,3% foi está relacionada a não conformidade N1 e a N2 resultou em 3,71% da penalidade aplicada a funas então era isso que eu tinha que apresentar estou à disposição obrigada pela apresentação Humberto Humberto fez uma excelente apresentação trouxe todos os pontos do processo e acompanho o que foi trazido pela área e proposto também pela procuradoria então peço licença para não fazer a leitura do voto e ir direto ao dispositivo diante do exposto e consta o processo 48.500.0035.32.2018 voto por conhecer e no mérito negar provimento ao recurso administrativo interposto por Furnas Centrais Elétricas SA em face do alto de infração número 11 de 2019 lavrado pela SFE mantendo a penalidade de multa de R$ 12.506.737,79 valor que deve ser atualizado nos termos da legislação aplicável em discussão diretora Elisa só fazer aqui uma observação doutora Elvio e também parabenizar a SFE na pessoa do doutor Humberto especialista lá da área esse tipo de trabalho que é feito pela SFE nós já conseguimos perceber doutora Elvio a olhos vistos a redução da quantidade de desligamentos da rede básica então percebam que nós temos uma rede básica que cresce bastante em decorrência dos leilões mas o número de desligamentos ele continua muito controlado e em grande medida muito abaixo do que seria a tendência natural de crescimento isso tem ocorrido exatamente porque a área de fiscalização mudou a sua forma de atuar então percebam que neste caso havia uma transgressão reiterada do desempenho do equipamento de forma que uma simples aplicação da penalidade como era feito outrora não surtiu efeito como já tivemos ali o registro de uma penalidade e o que é que a área tem mudado considerando os apelos da diretoria e a nossa limitação física e orçamentária de estarmos presentes em todos os cantos do nosso imenso país é exatamente traçar uma atividade de fiscalização que seja efetiva que reduza de fato no caso específico a quantidade de desligamentos mas em outros pode ser também quantidade de reclamações melhoria dos indicadores ou seja é um outro patamar de fiscalização isso se coaduna com os melhores as melhores práticas que já são adotadas no Brasil e também em outros locais do mundo então se identifica uma infração naquele momento não se aplica uma penalidade mas se oportuniza obrigado diretor Elisa eu estava procurando essa palavra se oportuniza para a empresa para que ela apresente um conjunto de melhorias e que se passado aquele horizonte de acompanhamento a empresa reverter aquela infração não há que se falar não há por que se aplicar a penalidade mas o que se verificou aqui foi que a despeito dessa nova oportunidade a empresa continuou no seu ato infracional o que por óbvio acarretou na penalidade e aí a penalidade ela tem que ser um pouco mais majorada mesmo a mão do regulador tem que pesar naquele momento porque nós já deixamos de aplicar a penalidade em outro momento então se não houver uma aplicação de uma penalidade exemplar a gente simplesmente gasta o recurso público e a empresa não é incentivada a melhorar o seu serviço então já antecipo diretor Elisa a minha concordância com os termos da proposta de voto e nesse caso aqui só uma complementação que o diretor Sandoval trouxe é que a empresa não é que ela não teve uma melhoria ela piorou do que ela estava então só para fazer esse complemento que é importante registrar eu também queria fazer duas observações a primeira é em relação aliás três a primeira é em relação a apresentação nos dois casos os dois últimos processos esse e o anterior em que mostra o trabalho da área técnica porque no primeiro caso ela foi absolutamente criteriosa Thompson deixou isso muito claro absolutamente criteriosa e verificou que havia ali uma penalidade que era muito mais gravosa do que deveria ser e reconheceu isso e olha nós mudamos alteramos de 38 para 16 milhões de reais e aqui da mesma forma fez uma análise criteriosa e não viu nenhuma como o Humberto deixou claro não viu nenhuma possibilidade de redução da penalidade o que aí eu acompanho tanto a diretora Elisa quanto o diretor Sandoval no que disseram nas observações que fizeram e eu acrescentaria diretor Sandoval na questão a regulação a fiscalização ou regulação poderemos dizer de forma mais ampla responsiva ela é muito inteligente e aí eu digo mais ainda que nós tivéssemos recursos abundantes ainda que tivéssemos para fazer fiscalização em todos os empreendimentos não deveríamos fazer porque a regulação responsiva a fiscalização responsiva ela é muito melhor ela não não vai a aqueles empreendimentos ou aqueles agentes que não precisa ser feito então mesmo que tivéssemos recursos abundantes não deveríamos utilizar outro tipo de fiscalização como a que fazíamos na origem da agência e a última observação que eu queria fazer não tem a ver exatamente com esse processo nós tivemos aqui hoje duas sustentações orais uma do Pedro e uma da Jerusa o Pedro não utilizou os 10 minutos se eu não me estiver enganado ele foi em torno de 8 minutos 8 minutos e alguma coisa a Jerusa ultrapassou alguns segundos dos 10 minutos então o que eu quero fazer aqui uma observação é de que em respeito a quem vem aqui fazer as sustentações orais e em consideração a isso nós não podemos e é uma orientação que eu faria para a SGE a sustentação oral muito boa não quero criticar a forma como foi feita a Fabiana fez uma sustentação oral muito boa mas nós deveríamos orientar que os agentes se limitem a 10 minutos porque a apresentação dela foi muito mais do que 10 minutos eu não sei quanto foi mas foi mais do que 10 minutos eu não marquei mas foi mais do que 10 minutos então não é razoável que quem faz a apresentação em vídeo tenha um tempo superior a quem vem aqui presencialmente então eu gostaria de orientar a SGE que fizesse uma orientação clara se for mais do que 10 minutos avisar que será cortado nos 10 minutos nós cortamos as pessoas que estão aqui presencialmente porque não cortar quem apresenta em vídeo então é avisar que se mantiver mais do que 10 minutos você será cortado nos 10 minutos e pronto dando claro a oportunidade para que quem encaminhou o vídeo faça uma revisão e reapresente o vídeo dentro dos 10 minutos mas se não quiser se não quiser apresentar nós cortaremos em 10 minutos porque não é razoável que tenham pessoas aqui que usem exatamente o tempo que é disponibilizado e quem apresenta em vídeo fique em um tempo muito maior do que os 10 minutos essa é a orientação que eu daria se houver a concordância da diretora Elisa e da diretora Sandoval de acordo de acordo bem passada então a fase de discussão em votação eu acompanho o voto da relatora eu também acompanho a proposta de voto da relatora eu proclamo então que a diretoria por unanimidade dos votantes decidiu conhecer e no mérito negar provimento ao recurso administrativo interposto por Furnas em face do alto de infração número 11 de 2019 lavrado pela SFE mantendo a penalidade de multa de 12.506.737,79 valor este que deve ser atualizado nos termos da legislação aplicável bem senhores temos muitos outros processos na pauta mas gostaria de sugerir aqui uma suspensão da reunião pública para o almoço para retornarmos às 14h30 então está suspensa a 16ª reunião pública ordinária e retornaremos às 14h30 a palomço de nesta e retornarmos de 25h30 a Bunny e retornarmos a Governor and helps e retornarmos a Bapak e retornarmos a Bapak e retornarmos para a Bapak e retornarmos E aí E aí